Se eu pudesse fazê-lo entender, é que eu não vejo as coisas do jeito que ele vê. Não entendo como um mundo que faz coisas tão maravilhosas possa ser tão mal. E aí, véias e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Véio. E aqui comigo em Atlântida... Olá, aqui é a Sora. E eu sou o Edita Saka, o véio. Então pegue seu tridente porque nós vamos relembrar a pequena sereia. Me dê sua porta, sua pe... Hora de morfar! Cruze, cruze, cruze... TV de Tubo Podcast. Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. Finalmente, galera. Vamos falar... Primeiro, Sora. Sora. A gente está aqui falando de filme, Sora. Não é filme. É desenho. Desenho eu participo. É desenho. É longa metade. Tem esse detalhe, porque é uma animação, né? Não é bem um filme. Vamos falar de A Pequena Sereia. Finalmente, vamos iniciar, depois de três anos de podcast, vamos começar a falar das animações da Disney, os longos animados. Motivo pelo qual a Disney é o que é. Porque, tudo bem, tem as animações. O próprio Mickey nasceu no cinema também, né? Então podemos dizer que a Disney só tem o que tem porque ela fez história no cinema. e vamos começar falando de um clássico, A Pequena Sereia, de 89. E por que vamos começar por ela? Porque ela tem uma importância muito grande para a história do estúdio, né? Isso, é. E a tradição de começar falando do primeiro? Estamos quebrando essa tradição, Caio. Você queria falar da Branca de Neve? Não, tinha que falar do Steamboat Willie, cara. Ah, é verdade. Esse é realmente o primeiro. O primeiro episódio tinha que ser esse aí, cara. Imagina uma hora falando só disso. O Mickey, preto e branco, andando no barquinho. Assoviando, tá ligado? É. Esse aí ia ser bem, assim, obscuro mesmo, né? A gente ia lá no... Cara, mas tem aquele lado cult da coisa. Caraca, TV de tubo, olha só. Falaram da parada raríssima. Olha que irado e tal. Tô meio desapontado. Quem escolheu esse tema aí, Caio? Fomos eu, Sora e Matheus numa conversa uma vez, lembra? Sim. Matheus não tá aí hoje, mas a Sora veio representar ele. A Sora veio representar ele. Ela nem é fixa do podcast. Ela é representante. A Sora tá representando a conversa que a gente teve. Não o Matheus, entendeu? Eu e Sora, na verdade. Eu tô aqui pra confirmar que a conversa existiu, né? Aconteceu. É verdade esse bilhete. É isso que você tá dizendo. É, basicamente. Eu não tô escolhendo só porque eu sou o mega fã da Pequena Sereia. Não é por isso, é porque tem um motivo. Teve um motivo pra te decidir essa pauta. Mas eu sou muito fã também. Tu não é mega fã da Pequena Sereia? Cara, Pequena Sereia, primeiro, vamos começar então falando. Mas antes, ah, calma aí. Quase que eu esqueço aquele bloquinho clássico de quando a gente conheceu o negócio. Inclusive, vou falar que a Pequena Sereia é de 89 e eu sou de 88, então a Pequena Sereia sempre esteve lá. Eu lembro que eu falei pra vocês... Tá, tu foi no cinema com um ano. Eu fui no cinema com um ano, lembro. Não, ela sempre esteve lá porque quando eu comecei a ter consciência de entender as coisas, ela já existia. Minha mãe já alugava pra mim. Ah, eu tinha três e pra mim ela também sempre esteve lá. Porque antes dos três eu só cagava e chorava. Pois é, exatamente. Eu tinha um ano, você tinha três, a gente não tinha essa noção. Quando eu comecei com um ano, você também com três, a gente não tá vendo muitas obras cinematográficas, assim. Obras, né? Qualquer coisa, você se mexe na boca voando. A mãe bota lá um filme pra passar, você tá babando, comendo meleca, não tá nem olhando pra televisão. Exato, é isso. A gente ainda tava tentando entender o que tava acontecendo ao nosso redor. O meu grande início na Disney foi o Aladdin, cara, que também eu era muito pequeno e eu lembro dele existir, assim, mas a pequena série tava ali. Porque quando a gente ia pra locadora lá em casa, eu já contei essa história aqui no episódio de vídeo locadoras que eram fase secreta, nosso podcast exclusivo de apoiadores, que foi pro feed normal, de tão bom que ele ficou. Eu contei que era tradição a gente ir pra locadora, alugar um filme, era perto da pracinha do bairro e lá tinha barraquinhas, a gente comprava um sanduíche, geralmente um cachorro quente e depois veio a onda do chistudo mais pra frente um pouco. Mas não tinha chistudo na barraquinha nessa época, não. Era só cachorro quente que vendia, que eu lembro. Não, não é possível. Não tinha chistudo. O quê? A chistudo foi inventada na década de 90. Não, mas a onda do chistudo veio depois, cara. A onda do... Cara, esse era um bom episódio pra fazer. A onda do chistudo. Não, mas é sério, você lembra de comer chistudo desde que você se tende por gente, Ed? Eu lembro bem de conhecer o chistudo um pouquinho. Eu acabei de falar que com três anos eu só cagava e chorava, vou lembrar de ter comido chistudo, cara. É, não tinha. Vendia esse hambúrguer, mas não era chistudo. O chistudo não rolava nessas paradas, assim. E a gente comprava, ia pra casa todo mundo com seus hambúrgueres, comer seus cachorros quentes e vendo os filminhos alugados. Era legal. Porque tinha aquelas promoções, lembra? Você pegava um filme classudo lá, acho que alugava dois lançamentos e podia levar outros menorzinhos. Então era sempre assim. Meu pai pegava... Minha mãe não ligava muito pros filmes. Meu pai pegava lá os que ele queria ver lançamento e esses desenhozinhos mais antigos estavam em promoção já, né? Tinha selinha, né? Selinha dourado, selinha azul. É, tinha. Por preço diferente. Pode preço. É, cada alocadora tinha seu padrão. Eu lembro que era o branco, era o joguinho, era o joguinho, era o filmezinho mais baratinho. Então eu lembro que alugava a Pequena Sereia, Bernardo e Bianca, que era uma animação também até recente da Disney. Alugava um desenho, que eu não lembro nem se o nome é esse, mas era do Chanteclerc, era um galo que tocava... Ele era tipo Elvis Presley, assim. Alugava aquele do Little Foot, lá o... Busca do Vale Encantado. Busca do Vale Encantado. O Fível, é o Conto do Oeste. Fível Ratovich. Cara, isso aí era meu fim de semana, e até, inclusive, alugava sempre os mesmos, assim. Quando eu tava na onda do Fível, era Fível toda semana, coisa de criança, né? Eu tinha um Fível grandão, cara, quando era moleque. Eu tinha um de pelúcia, será que era bom? Eu também... Grande, assim, né? Roupinha vermelha, roupinha do filme mesmo. É, do filme. Chapeuzinho. Eu assisti muitas dessas animações, mas Busca do Vale Encantado é uma que eu nunca consegui assistir. Você não gostava? Me deixava triste só de ver os primeiros minutos do filme. Pesado, né? É. É um grupo de crianças... Quer dizer, não todas, né? Nem todas são órfãs, mas o Little Foot é o totalmente órfão. Uma tem a avó viva ainda, outra tem o pai, o Little Foot é totalmente órfão na história. Mas essa, abre aspas aí, onda de matar e de ensinar sobre a morte em desenho animado também vem da Disney, né? É, verdade. Vem da onde? De Bambi, pô. Bambi é triste demais, né? Bambi era um dos que eu alugava, cara. Tinha aquela cena do tiro lá. Eu não acho ele tão triste, porque a cena da morte, primeiro que ela é muito curta, e segundo que é assim, morreu, ai, que triste. A cena seguinte é um monte de flores, que ela morre na... A mãe da Bambi morre no inverno, e a cena seguinte é a primavera, linda. Você não tem nem tempo de ficar triste. É igual no Rei Leão. Se bem que no Rei Leão também, o Mufasa morre, daqui a pouco o Simba já tá lá. É o mesmo problema. Mas no Rei Leão, a cena da morte, você vê ele morrer. No Bambi você não vê, até porque é 50 anos antes. Rola uma censura ali, solve o tiro e você entende. Censura não, pô, acho que é recurso, pô. Por que vai mostrar a bala entrando e tal? Acho até que eu não entendia que a mãe tinha morrido quando era pequena, assim. Eu lembro de minha mãe ter que me explicar, não, a mãezinha dele morrer, não sei o quê. Eu fico arrasado. Nunca te contaram aquela história do, foi pra fazenda, não, pô, não morreu não, foi pra fazenda. Um dia ele volta. Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro. Mas o lance é que Pequena Sereia sempre esteve lá e era um dos filmes que eu sempre alugava, cara. E a minha história com Pequena Sereia é sair de ver repetidas vezes, inclusive recentemente também. Porque a minha esposa, ela cresceu... Acho que o que o Cavaleiros do Zodíaco foi pra mim é que a Pequena Sereia foi pra ela. Ela tinha o VHS gravado e ela via esse negócio em looping. Tanto é que a gente foi assistir a versão do Disney Plus pra gravar esse episódio. Que é com a segunda dublagem e ela ficou revoltada porque não era a primeira dublagem com as músicas do jeito que ela... Ela tem de cor as letras, né? Ela cantava e muitos trechos eram diferentes e ela ficava revoltada. Muito bom, muito bom. Bom, e você, Sora? Como é que você conheceu a Pequena Sereia? Então, como o filme chegou no ano do meu nascimento, eu também, assim... Pequena Sereia foi aquela personagem que sempre esteve ali, alugava o VHS da Pequena Sereia pra assistir vez ou outra. Mas eu nem tinha noção, né, de que o filme era, assim, entre aspas, um filme antigo pra mim, né? Porque é um filme que veio justamente junto comigo, assim... Não, e tem um detalhe. Você nasceu em 89, mas no Brasil ela só estreou no cinema em 90. Exato, um ano depois dos Estados Unidos. Rolava essas paradas na época. Vocês lembram que o negócio atrasava até um ano pra estrear aqui? Muito doido. É verdade. Antigamente tinha dessas. Novembro de 89 lá e novembro de 90 aqui. Imagina, cara, com a internet bombando, os americanos postando spoiler que nem louco... E você nunca esperar um ano pra ver a parada, velho. O bom é que o filme já sairia também na internet, né? Não tinha nem como pegar spoiler porque não tinha... Tem, cara, spoiler por correio. O cara mandando a carta, assim, pra você. Ha, 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 ela morre. Parada assim, tá ligado? Não, e é capaz de 90% dos brasileiros nem saberem que esse filme existia. Um ano que ele tinha sido lançado e os brasileiros não sabiam da existência dele. Mas e se o cara leu, sei lá, na Revista 7? Revista 7 já existiu em 89? Não faço a menor ideia. Chutei. Foi o único que eu lembrei de cinema. Sei lá, os ricos que podiam ir na Disney, quem sabe, não receberam lá um panfletinho. Ah, a gente vai ter esse lançamento aqui, a Pequena Sereia. A Revista 7, ela é de 87. Então é capaz mesmo de ter tido uma informação ali da Estrela da Pequena Sereia. Olha aí, olha que talento. Nossa, que talento, gente. Pode crer. Ó, mais uma curiosidade. Ela veio da Biz, que é uma revista de música muito famosa também. Não sabia disso. Acabei de descobrir aqui. Editora Azul, Eide. Editora Azul. Talvez a Semana em Ação também falasse disso aí. Sei lá, tô chutando. Pois é, Editora Azul depois de Semana em Ação e Ação Games, né? Que legal, bom saber disso aí. Não, só a Ação Games. A Semana em Ação era da Abril. A Ação Games assumiu o projeto? A Ação Games, exato. A partir da edição 1 passa a ser da Editora Azul. Porque a Editora Azul era uma sucursal da Abril. Entendi, faz sentido. Ah, mas tava dentro ali, né? Era o mesmo balaio, né? Exato. Mas é isso, ela continua falando aí. Aí chegou no ano do teu nascimento aqui, né? Na verdade, um ano depois. É, sim. Então, pegava mais assim, pegava o VHS na locadora. Não tinha toda essa saga do x-tudo e tudo mais. Ah, mas isso aí é lembrança afetiva, cara. Deu com o meu x-tudo vendo desenho animado. Por isso que eu tô gordinho hoje. Mas tu falou que não tinha x-tudo, cara. Tu acabou de... Olha que inconsistente. Falou que não tinha na época. Não, não. Nessa época ainda não tinha. Essa cultura se estendeu na minha família até meus, sei lá, meus 15 anos aí. Tu não come mais x-tudo hoje em dia? Hoje eu como de estudo, mas não vendo VHS, né? Eu já ia desmascarar, porque às vezes ele manda aquela fotinho só, ele não manda direto fotinho? Aqui que eu comprei hoje. Hoje eu como de estudo vendo Netflix. Só mudou isso. Eu acho que um grande risco que minha família correu foi de associar a comida calórica com o prazer da animação. E eu aprendi a comer muito e hoje eu sou assim, tô mais gordinho do que eu deveria. As pessoas fazem bastante isso. Elas associam comidas calóricas a momentos assim de lazer, né? Você assistir um filme, às vezes a jogar também. Tem gente que joga, tem gente que consegue jogar comendo lanche, assim. E se o pai, quando passar em frente do McDonald's com o filho, deu um pedala robinho nele toda vez que passar no McDonald's. Aí ele vai sempre olhar e falar assim, não, não gosto de McDonald's não. Porque vai lembrar do... Nossa, coisa horrorosa que eu falei, coisa horrível. As duas coisas da Pequena Sereia que eu tive muito contato quando era criança foi a animação dela, assim, que passava na Globo, aquela que era por episódios, sabe? É um dos derivados. E um jogo terrível de Master System também. Esse jogo não passou por mim na época e eu nunca revisitei... Revisitei não, visitei ele. Só vi foto. Ele é ruim? Nossa, é terrível. Da Pequena Sereia, o melhor que tem é do Nintendinho. Cara, que jogo bom. Tem matéria dele na nossa revista de apoiador, hein? Esse eu já joguei, é bem legal mesmo, cara. Eu imaginava que o do Master seguisse o mesmo caminho ali, inclusive com o Master. Porque as imagens são muito bonitas do jogo do Master. É, não, o do Nintendinho ele é bem melhor, assim. Tipo, até muito mais bem feito e tudo mais. O do Master System é bem ruinzinho. Ai, meu, já vem a Sora representando o Ítalo aqui na... Ah, não, eu adoro o Master System. Só não dá pra defender aquele jogo mesmo. Muito bom, muito bom. É, Eide, você conheceu Pequena Sereia no lançamento? Você já tinha a cabeça em 90 pra entender o lançamento de um filme ou não? Não faço ideia, cara. Mas tinha uma parada que era maneira, que o meu pai sempre foi muito fã de desenho animado. Inclusive, acho que antes de eu nascer, ele alugava filme mesmo sem ter filho, assim. Mesmo sem ter criança em casa, ele sempre gostou muito de desenho. Então, eu cresci com essas paradas, mas não porque era alugado pra mim. Ah, mostra pro Aide. Não, o Aide, se quiser ver, vê. Se eu não quiser, a zero dele, eu vou assistir. Tanto é que, hoje em dia, eu não vejo mais muito desenho animado da Disney. E meu pai sabe tudo de cor e salteado. Saiu coisa assim na Disney Plus, aí ele que avisa. Ó, sai uma parada aqui, hein. Saiu um negócio aqui, vai lá ver, não sei o que. Porque eu mesmo não vou atrás. Então, provavelmente foi isso. Pequena Sereia, ele viu, pô, da hora, tá, alugou. Aí falou, ó, vamos ver um desenho aqui, você quer ver? E eu devo ter visto junto, molequinho. Não lembro da idade exata. Meu Deus, fui impactado por isso. Não lembro, não. O seu pai, o seu pai era gente, só que dos anos 90. É isso, é isso. Se tivesse uma forma de divulgar conteúdo, como a gente tem hoje, talvez meu pai fosse um podcaster, assim. É, não, tipo, só o fato de ser um cara mais adulto, que gosta de bonequinhos, desenhos, de videogames, de gibica, que são coisas que, ainda mais na época, eram associadas à criança, né, prova que era gente, só que nos anos 90. Total, e a faixa etária é a mesma, porque quando eu nasci, meu pai tinha, sei lá, trinta e pouquinho, trinta e dois anos. Então, tá bem na minha idade hoje em dia, assim. Pode crer. Então, tá bem na minha idade hoje em dia. TV de Tubo Podcast. Pequena Sereia realmente foi muito marcante. A senhora falou dessa animação também, que eu lembro de ver muito nas manhãs de sábado da Globo, depois foi pro Cruze, depois foi pro Disney Channel, que era, inclusive, a gente vai falar isso mais pra frente, mas foi a primeira animação de TV baseada no longa da Disney, e ela puxou o bonde da animação do Aladdin, do Hércules, do 101 Dálmatas, de várias coisas, assim. É bem, do Tittmoy Pumba, é bem interessante. E fez parte daquele pacote do Disney Afternoon, que a gente já mencionou aqui outras vezes, que foi exportado como Disney Club, e o resto é história, né? Chegou aqui como Disney Club, vocês sabem a história toda. Se vocês ouviram o TV de Tubo, vocês já sabem a história. Mas a obra, gente, ela tem uma importância muito grande, e foi o que fez a gente querer fazer esse episódio primeiro. que ela representa um momento muito importante pra Disney, porque a Disney que tinha feito história desde a década de 20 até a década de 60 com seus longas animados, veio numa sequência muito ruim de bilheteria e de sucesso mesmo, né? Até que Na Pequena Sereia, em 89, tiveram alguns filmes antes que já ensaiavam sucesso, mas ela foi o marco que define o renascimento da Disney, os jornalistas, os especialistas chamam dessa forma, né? É o primeiro renascimento da Disney, né? Ela teve um depois, os filmes que vieram na leva da Pequena Sereia foi o primeiro. Eu tava conversando com o Caio, em off. Esse segundo aí é meio zoado, né, Ed? A gente vai chegar lá. O segundo renascimento, assim, parece que é só pra, tipo, vamos fazer um outro renascimento aqui, porque aquele primeiro foi bom pra chuchu. Mas você olha pro segundo, assim, é, e olha pra... não é a mesma coisa, assim, não tem o mesmo impacto, né? É, não. Bom, a gente teve, só pra o pessoal entender, desde o primeiro filme longa animada da Disney, desde a Disney fazendo sucesso nos cinemas lá, com aquele primeiro animação do Mickey lá, como é que é o nome mesmo, Ed? É isso aqui, o Willie, né? Timbalt Willie, lá, que eram uns curtas animados que todo mundo fazia pro cinema, Looney Tunes, desistia e tudo mais. Mas em década de 30, em 37, foi que surgiu a Branca de Neve e Sete Anões, que foi aquele grande fenômeno longo animado, cheio de revoluções tecnológicas, de captura de movimento, não era captura de movimento, mas era animado. De transição, de fazer movimentação de cenário. Não, e ela tinha uma tecnologia de filmar pessoas e animar em cima de corpos reais se movimentando, então tinha toda uma movimentação diferenciada, ela era uma animação à frente do seu tempo. E na sequência a gente só teve bomba, é bomba não, só teve sucesso. Pinóquio, Fantasia, Dumbo, Bambi, que a gente falou aqui já, muita coisa veio depois ali. É a Bela Adormecida, Cinderela. Exatamente, esses contos de fada grandes aí, principalmente, Alice no País de Maravilhas, Peter Pan, Peter Pan na verdade, a gente tenta falar a versão correta, Peter Pan, mas não dá, é Peter Pan, gente. Dami e o Vagabundo, teve muita coisa legal. A Tele 101 Dálmatas foi muito legal, a gente tem ali naquele A Espada é a Lei, o Moglen ainda foi legal, Aristogatas também, Robin Hood. O Moglen é maravilhoso, cara, o Moglen é incrível. Sim, mas eu tô falando de bilheteria, assim, que ali, dali em diante foi, ainda tava bem com o Moglen, mas foi só descendo, Cão e a Raposa, Bernardo e Bianca, Cão e a Raposa também é uma animação que não é tão badalada, o Caldeirão Mágico, uma animação até fiasco, que o pessoal fala, assim, é uma das animações que a Disney quer esquecer de 81, Peripécios do Ratinho Detetive, eu nem lembro dessa animação, cara. Olha e vê-lhe sua turma, eu não lembro dessa animação. No Sherlock Holmes? Eu imagino que seja, porque eu já vi imagens disso, mas, cara... Ele apareceu muito em quadrinhos, cara. Não, a Disney sempre reaproveitava, o pessoal do Bambi aparecendo em quadrinhos, o pessoal do Moglen, é impressionante. É, pode que na Almanac Disney, você comprava, vem as historinhas do tambor e tal. É, o Balu, o Balu, ele era um personagem do quadrinho, que depois até ganhou aquela animação lá, de quadrilha, parafuso, que era o Balu. Cara, é muito aleatório isso, né, cara, pegar o cara da floresta e botar ele piloto de avião, de bagulho de correio, cara. E ele ganha uma personalidade mais humana do que nunca ali e tal. Claro, ele usa camiseta e chapéuzinho. Exatamente. Mas aí a gente tem ali no Pequena Cereja 89 essa mudança e tem todo um lance, né, Sorry, que é o lance de eles voltarem às raízes. Primeiro em adaptar. Se você for olhar ali, tinha um tempo que não tinham grandes clássicos da literatura sendo adaptado. Voltar a adaptar grandes histórias, investimento forte em música, porque Disney é conhecida pelos seus musicais animados, né, em qualidade de animação. Pequena Cereja, cara, se vocês forem ver o início, a gente vai falar já já das cenas do filme, aquele início do filme com um barco vindo na névoa, aquilo ali é muito bem feito, cara, para a época. É. Sabe? O barco aparecendo, tem um efeito que parece até 3D quando ele se movimenta, assim. Tudo bem que mais para frente, naquela onda do 3D dos anos 2000, além do Rei Leão, a Pequena Cereja foi relançada a 3D no cinema. Mas eu estou falando do que eu vi na TV mesmo, no Pequena Cereja. É uma animação muito boa para a 89. Caiu até a maionese do teu x-tudo, tu comendo, assim, olhando, caraca, isso é impressionante, não foi, meu? Cara, eu não sei se eu anotava isso na época, eu só conseguia anotar uma coisa. Eu percebia que os desenhos da Disney, eles eram fora da caixa, mesmo moleque, assim. Até porque sempre passavam na Record as versões paraguaias do Pinóquio, da Mulan, vocês lembram dessas versões paraguaias que passavam na Record? Sim, eu tinha uma coleção que estava vindo no jornal uma época, aí todo domingo você pagava um pouquinho a mais e vinha uma fita. Pode crer, pode crer. E toda fita vinha um desses desenhos de piratões de alguma coisa, assim. Pequena Sereia, aí a versão que vinha era a sereinha do mar, uma parodia bem genérica mesmo. É, tipo isso. E eram lances extremamente abaixo do negócio, quando você comparava, você falava, caramba, que desenho incrível. Tanto é que Pequena Sereia, se você for assistindo o Disney Plus agora, você vai entender que é um desenho antigo, mas você olha, 89 não, você vai dizer que é um dos anos dos anos, eu não sei que 89 é 90, mas você vai dizer que é um dos anos dos anos de 2000, você não vai dizer que é um desenho de 89, de tão à frente do tempo, de tanta tecnologia que é usada ali. Bem, cara, pra criança, esse desenho que a senhora falou que vinha no jornal de graça, ele funciona. Porque é animado, porque vai ter uma musiquinha, vai ter uma personagenzinha, a criança simpatiza, colorida e tal. A Disney não tava cagando pra só conquistar a criança, ela queria fazer um negócio que era espetacular. Então entra nisso que você falou, o cenário pintado à mão. Por que que os desenhos da Disney antigos eram aquele impacto todo? Tem uma série no Disney Plus que é sobre os Imagineers, né, que são os caras que fazem a loucura da Disney. E em um certo episódio eles falam justamente sobre esse lance das animações, que eram tudo feitos em camadas, eles botavam várias telas uma em cima da outra e enfiavam a câmera lá em cima pra filmar de cima pra baixo e ter parallax. A criança repara isso, ela vai olhar, nossa, que parallax perfeito. Não, porque na época o desenho não era só pra criança, né? Ela era uma forma de contar uma história, mas não era imaginada pro público infantil. E quando a Disney recupera isso e ela entende que ela não tá produzindo coisas para crianças, né? É pra criança curtir, mas o pai também vai olhar, nossa, que interessante, a história é bonita e tal. E aí é que eu sinto que tem, sabe, esse punch de novo, de começar a fazer um negócio com uma qualidade superior e tal. Talvez Pequena Sereia simbolize exatamente isso. Pode crer. E essa, só pra gente fechar essa história do renaiscimento da Disney, a Pequena Sereia encabeçou essa revolução e olha a sequência. Tirando o Bernardo e Bianca 2 ali, no meio, que veio logo em seguida, que devia ser um projeto que tava em andamento já, provavelmente. O Caio tá com implicância com o Bernardo e Bianca. Bernardo e Bianca na terra dos cangurus, né? Esse eu nunca vi, cara. Mas tava ali, por quê? Provavelmente era um projeto anterior com outros padrões e já tava meio que andando. A gente sabe que filme não começa a ser feito no ano que sai, né, gente? Mas depois da Pequena Sereia a gente tem Bela e a Fera, Aladdin, Rei Leão, Pocahontas, Corcunda de Notre Dame, Hércules, Mulan, Tarzan. Essa sequência, todos adaptando grandes histórias literárias e com aquela qualidade que a gente falou aqui de animação, de interpretação, de musical lá, Broadway, sabe? De tanta qualidade musical. Total, Hércules, por exemplo, é incrível. Exatamente. Nossa, é fantástico. Exatamente. Depois, em 99, a gente teve o Fantasia 2000. Aí veio aquele dinossauro que é bem esquecido, que era usando o 3D. Era muito revolucionário, era o 3D muito bom pra época. Até hoje é um desenho bonito. Mas daí em diante, Nova Voda do Imperador é famoso, Atlantis também, Illustrated também, mas nada mais eu consigo entender como um clássico da Disney. E é ali que tá mais ou menos o início, novamente, da nova decadência da Disney, né? Ela começa a decair bastante. Gente, nem que a vaca tussa. Que desenho é esse, cara? Que eu nunca vi. Eu conheço, mas não sabia nem que era da Disney, cara. Pois é. Essa é uma outra parada também, Caio, que isso totalmente é achismo meu, não tenho dado. Mas você começa a ter desenhos relevantes de outras empresas que não a Disney nesse período, né? Sim, a concorrência veio, né? Ela não tá mais sozinha, você pode ter DreamWorks fazendo coisa, um monte de empresas produzindo coisas boas também. DreamWorks fez aquele desenho que eu acho lindo, cara, apesar de... Na época era cristão, inclusive, do Moisés, cara. Viu essa animação? Que incrível. Você lembra dessa animação? Eu esqueci agora o nome da animação. Moisés, o da nossa equipe? Não. Moisés Benício? Não, não. O Príncipe do Egito. Você lembra desse desenho? Esse desenho foi um sucesso do DreamWorks, cara. E era... Eu quando vi falei a Disney, depois... Carinha de Disney, pode crer. Tem uma também que era muito a cara da Disney, a Anastasia. A Anastasia. Era tipo uma princesa, assim. Anastasia da Fox, da 20th Century Fox, cara. Pô, todo mundo tava tentando ter o seu Disneyzinho, né? Ter a sua animação à Disney ali embaixo do braço, cara. E tem uma segunda, que a senhora falou, segundo renascimento da Disney ali, como disse. Eu e a gente contesto um pouco, conversando aqui. Que começa no Princesa e o Sapo, que ainda é bem nos moldes das animações clássicas, com a princesa. Inclusive essas animações que a gente mencionou aqui, a maioria trouxe alguma princesa que forma hoje a franquia Princesa da Disney, que é uma franquia lucrativa, que vende coisa pra caramba, vende material escolar, vende tudo, né? Princesa da Disney é um sucesso. Então teve essa Princesa e o Sapo em 2009. Teve aquele enrolado de 2010, que já era a Disney tentando fazer a animação 3D, que a própria Pixar, que era dela, fazia. E teve o Detona Half, teve o Frozen. Aí eu entendo, Ed, talvez no Frozen em diante, principalmente, essa renovação da Disney mesmo. Que Frozen é um sucesso. Assim, apesar de achar que esses desenhos mais modernos, eles não têm a genialidade dessa era da Disney que a gente viveu. Até me considero muito privilegiada por ter vivido nessa época da Disney, que foi realmente um momento ali, uma era de ouro pra ela. Esse segundo renascimento, acho que vai ser mais reconhecido entre as pessoas mais novas. Tanto que Frozen foi um estouro. Talvez aí pra quem nasceu dos anos 2000 pra frente, Detona Half foi marcante. Zootopia é muito legal. Moana é uma animação linda, assim. E essa eu assisti, ela é muito boa. Então, talvez só não tenha sido tão marcante pra gente também, né? Mas sabe qual que é o lance? Rei Leão, por exemplo. Rei Leão não era o desenho que a criança só queria ver. Rei Leão era uma parada que os adultos falavam era meio obrigatória. Assim, você não viu Rei Leão ainda? Vai ver, é incrível. É como foi Titanic em 98, sabe? Que é aquele filme que tem que ver, obrigatório. Rei Leão também foi assim. Eu nunca vi. Você nunca viu Titanic? Nunca. Eu choro, eu choro. Eu gosto de Titanic. Cara, sabe o que é pior? Por mais que zoem pra caramba, o filme é bom, cara. É um filmaço, assim. E na época ele era muito filmaço, porque ele tinha... É James Cameron, né? É, James Cameron. Pois é. O cara é especialista em fazer dinheiro com o filme. Sim. Nossa, é muito... Você sente... Eu sei que não é um tema, mas você sente a sensação de estar afundando um navio junto, cara. É impressionante. Muito bom. Nunca me sentia afundando, não. Mas me sinto triste. Pô, vamos rever, vamos rever. Quando você vê lá a escada nudada aí, eu ficava agoniado disso. Vale TV de tubo? TV de tubo, Titanic. Te desafio. Se tiver TV de tubo, eu assisto. Exclusivamente pro TV de tubo. Vocês acham? A Sora vai ter a primeira experiência vendo Titanic, cara. Olha que louco. Ouvintes, me digam aí. Vocês querem TV de tubo? É que às vezes eu penso que nossos ouvintes gostam de super-herói, gostam de aventura. Vocês querem ver um Titanic aqui? Se quiser, o Fude faz, ué. Cara, na hora, merecido, merecido. Mas o meu ponto, voltando aqui. Primeiro, eu fiquei muito feliz de saber que a Sora nunca viu Titanic na vida. Ficou feliz? Eu fiquei triste, pô. Relevante, relevante. Fiquei triste, cara. Ela vai ter a sensação que a gente teve em 98, vendo você lá no SB. Tu viu no SB, tô no cinema. Eu aluguei aquele VHS duplo, cara. O duplo, né? Pode crer. A gente ficou esperando lá e nunca tava livre. O meu hambúrguer esfriava, eu não conseguia alugar. Outro fim de semana eu comprava hambúrguer e lá não tinha de novo. Tu reservava? Teu pai reservava? Chega lá, pô, reserva pra mim quando chegar, já bota no meu nome. Eu era meio desligado disso, cara. Ele ia na sorte e sempre se ferrava, cara. Nunca tinha. A gente demorava um pouco pra ver os filmes novos, assim. A gente esperava o pessoal todo ver pra gente conseguir alugar. Então, mas eu acho que, voltando aqui no Rei Leão, foi essa parada que não era só pra criança, sabe? É meio que obrigatório. E hoje em dia, eu vejo esses filmes do Segundo Renascimento, eu como adulto não me sinto tipo, nossa, é obrigatório ver, é uma experiência incrível. É muito mais aquela coisa de leve seu filho, né? Então eu não sinto o mesmo impacto. Ah, mas a Tona Ralf, você quis ver pra ver o Sonic, o Mario. O Mario não teve, mas eu vi o Sonic, o Bison, o Gilbert, aqueles personagens antigos. Então, mas isso é focado num nichinho, né? É focado em um que eu gosto de videogame, mas não porque é uma experiência obrigatória que vai mudar a minha mente. E Rei Leão não, cara. Rei Leão, os caras botam quem? É o Tom John, sabe? Aquela coisa meio apoteótica. Não teve nada disso de 2000 pra frente. É, o Rei Leão... A Zootopia tem a Shakira. A Shakira acha da hora, massa. O Rei Leão, ele já é, dessa renovação da Disney ali, dessa primeira, né? Ele é tipo assim, parece que eles foram treinando nos anteriores, aí quando chegou o Rei Leão, que já é logo o terceiro, não é isso? Não, tem a Bela Fera, porque na sereia... E o Aladinho, deve ser o quarto ou quinto, por aí. É, tem um bocado antes. É o quinto, eu acho. Parece que eles ali, eles arrasaram de vez, cara, porque eles chegaram com tudo perfeito. A ideia era falar de Rei Leão primeiro aqui, mas aí, conversando com a Sória e o Matheus nos bastidores de gravação passado aí, a gente percebeu que não dá pra começar sem falar da Pequena Sereia, porque ela tem essa importância aí pra renovação da Disney. É justo, porque a gente vai construindo também a coisa, né? Fala pro cara, pô, ouve lá o episódio tal, ele vai... Já chega no Rei Leão sabendo, pô, a parte histórica. Uhum. La Paz La Paz La Paz La Paz La Paz La Sireia vai repetir Papai é um rei desses mares e nomes bonitos, papai nos deu. La Paz 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 Agora, vocês sabem da onde ver a história do Pequena Sereia? Porque a gente já sabe que os contos da Disney, as longas da Disney, eram baseados em contos dos irmãos Green, outros não e tal. Vocês sabem da onde ver Pequena Sereia? É de um conto do Hans Christian Andersen, né? Hans Christian Andersen. Exatamente. Me enrola pra falar o nome dele. Exatamente. Um cara que viveu lá nos anos entre 1805 e 1875. E você pensa que só conhece a Pequena Sereia dele? O cara escreveu grandes histórias. Patinho Feio é dele. Que inclusive foi uma das primeiras animações que eu vi na minha vida. Foi Patinho Feio. O Frozen, que a gente falou também ainda há pouco, é inspirado em obra dele, né? É, da Rainha da Neve, que é recente. Soldadinho de Chumbo, um clássico também. Triste pra caramba. A Roupa Nova do Rei. Quem lembra daquela história? Só os inteligentes podem ver. Chapolin adaptou pra caramba. Só lembro do Chapolin. Ah, mas tá bom. Você consumiu o conteúdo do cara. Adaptado pelo Bolanjo, mas foi, ué. E é uma ótima adaptação. O Anderson é um dinamarquês, se não me engano. E tipo, ele realmente é aquele cara que você com certeza já viu alguma coisa baseada em uma história dele. Porque as pessoas associam muito contos de fada aos irmãos Grimm, realmente. Sim. Mas o Anderson é extremamente influente também. Exatamente, cara. Outro clássico que passava na Record nessas animações duvidosas era A Polegarzinha. É dele também. Quem lembra da Polegarzinha? Menina pequenininha. Muito clássico, cara. E A Pequena Sereia é uma obra que foi premiada, cara. Isso só mostra que a Disney, ela tava realmente iniciando um outro momento. Ela ganhou Oscar de melhor trilha sonora e melhor canção original pra Under the Sea. Não, e uma coisa curiosa é que, na verdade, Pequena Sereia, a proposta de fazer a Pequena Sereia surgiu lá nos anos 30, quando foi feito o Branco de Neve. Só que aconteceram muitas coisas e acabou que a produção da Pequena Sereia foi sendo postergada e acabou saindo só em 1989. Caramba, é sério isso? Que doideira. É. Caio, antes de entrar no lance de falar do filme propriamente, tava pensando aqui. E também tem uma outra situação que pode ter causado esse declínio da Disney. O Walt Disney e o Roy Disney morreram ali entre 66 e 70 e bem comecinho, né? Perdeu a aprovação ali do grande visionário, né? Você perde as duas cabeças. Parece que a empresa, ela muda o direcionamento dela, né? Isso também fala naquele documentário do Imagineers, quando eles tão falando do lance do parque. Que quando você tinha o cara junto, ele era a cabeça que gostava de viajar. E quando você perde ele, você perde muito da referência. Da magia da Disney, né? Pode crer. E a direção do filme, cara, foi feita por duas pessoas mais desconhecidas. Até diria desconhecidas, mas não são diretores de grandes obras, a não ser as próprias da Disney, né? O Ron Clements e o John Musker. Os caras também dirigiram Aladdin, dirigiram Hércules, Aquele Planeta do Tesouro. E o Preciso Sapo, mais recentemente também, foi com eles, cara. Até o Moana eles dirigiram. Eles são uma dupla que parece que a Disney chama quando eles tão precisando de... Precisamos reviver os clássicos. Vamos chamar quem? O Ron e o John. Liga pra eles aí que eles resolvem. O filme, ele tem uma história muito interessante. Ele começa mostrando o fundo do navio... É navio pirata aquilo? Ou é pescador? Porque, não sei, não sei o que dizer. Pirata não é, né? Eles são marinheiros, né? Marinheiros do bem, né? Porque a gente tá acostumado a ver pirata, mas esquece que pirata eram os bandidinhos da história. Eram os vilões da história. Não, não, não. Quem assiste One Piece não vai concordar com isso aí, não. One Piece, galera. One Piece reverte, reescreve a história dos piratas realmente, porque você se apega demais àquele bando lá. O ponto de vista do One Piece é o ponto de vista correto. Tô assistindo pela primeira vez agora, então tô no hype. É verdade. Quem pensa em pirata Peter Pan vai mudar de opinião quando for assistir One Piece. E aí você tem ali o barco que é capitaneado pelo Eric, né? Apesar de jovem, ele é o capitão do barco, né? Ah, ele é tudo, né, cara? A partir do momento que você é o príncipe, você mana em tudo. É. Ou ele é aquele tiozinho do rabinho lá, cara. Mas eu acho que o tiozinho é meio velhinho pra ser capitão, então eu acho que é o Eric. O que tá acontecendo é que estão celebrando o aniversário dele no barco. É assim que o filme começa, tá tendo a festinha e tal. E a Ariel, isso é engraçado, cara. Ela tem aquela curiosidade mórbida sobre os seres humanos. Então o filme já começa com ela meio encantada, vendo como é o mundo humano, como é diferente das coisas que ela tem. E ela coleciona objetos do mundo humano. É, porque depois corta pro fundo do mar, né? Pra Atlântida ali, o reino que eles vivem, das sereias, né? E logo aparece uma cerimônia ali, que aparece o rei Tritão, que tem a maior pegada por Seidon, né, cara? É muito... Não tem como dizer que... Ia ter tipo um musical, né? Tem uma parada que ia ter um musical com a participação das filhas dele. É, porque ia anunciar a Ariel ali. Ela tinha 16 anos e parece que era alguma coisa de anunciar. Parece ser uma coisa meio que de... Tipo um aniversário de 15 anos, festa de debutante. Exato, debutante. Muito pra pegar debutante, né? Só que ela não aparece, né? É, ela fica lá. Ela vai ver um navio que ela acha, né? Afundado. É, ela cata lixo e leva pro pássaro maluco lá. É, o que acontece é que ela tem um... Esse lance de colecionar e essa curiosidade com as coisas que vêm de cima. Só que tem uma lei lá, interna, lá... Não sei se é meio uma lei decretada ou se é um costume de que os sereias não podem se relacionar com os seres humanos. Não podem entrar em contato. Dá pra entender que os sereias sabem que os humanos existem, mas os humanos não sabem. Não, eu acho que é justamente por saberem que eles existem que não pode, porque o rei Tritão, quando ele fala... Ele vai dar uma bronca nela porque ela teve contato com o humano, ele fala... Eles comem os peixes, eles destroem tudo. Então, acho que ele sabe bem demais como são seres humanos. Nem discorda, ele tá certo mesmo. E nesse navio que ela tá ali, eles estão procurando itens de cima e ela acha um garfo, cara. E ela fica impressionada com o garfo, isso que é mais legal. Sim, sim. É engraçado, né? Que aí ela vai e leva pra esse pássaro pra identificar pra ela. Sabidão, só que ele... É uma gaivota, uma cegonha? O que é aquilo ali? Eu nunca sei. É uma gaivota. É uma gaivota, uma gaivota. Pode crer. Só que ele sempre fala, ele inventa, né? Ele inventa um bagulho, ele olha assim, isso aqui é a chinforinha, eu falo, pô, serve pra você cutucar o nariz. Dá sempre uma parada totalmente aleatória, assim. Ele não sabe nada dos seres humanos, mas ele quer pagar de sabidão o nome dele na toa. Isso é a graça do nome, é sabidão. E a Ariel acredita fielmente que tudo aquilo ali que ele ensina pra ela é aquilo de verdade. Tá cheio de sabidão na internet, Caio. Ah, tem muito, tem muito. E cara, quando ela tá trocando ideia com ele, ela lembra que faltou a cerimônia. E aí ela sai correndo de lá, desesperada. Só que nisso tem uma troca de cena, a gente conhece mais um personagem muito importante pra essa animação, que é a Úrsula, né? A vilã da história. Nossa, a Úrsula é muito maneira, cara. Ela é muito da hora com aqueles... Ela é tipo uma... Um polvo, né? Mas ela é... Ela é uma sereia polvo. Porque em vez dela ter aquele... A parte inferior do corpo de peixe, ela tem tentáculos de polvo, né? A mesma ideia do sereia. É, sim. Ela é muito da hora. E as cenas dela, aquelas enguias que são tipo os ajudantes dela, né? Também muito maneiras. Sim, que ela vê as coisas pelos olhos. Cara, eu acho toda a criação da personagem Úrsula muito incrível. Porque ela tem bem essa pegada de vilã, meio que de... Daquelas super... É super... É super opera, não sei. Que as novelas norte-americanas, né? Aquela Days of Our Lives, que fica anos no ar lá. Que tem aqueles trejeitos bem característicos. Ela tem aquele jeito de falar gesticulando. Meio Mulher do Bronx. Uma pegada meio assim. Cara, eu acho demais, demais. Mas sabe o que também é maneiro, Caio? Porque esses desenhos, é bastante comum você ter uma construção de personagem melhor pro vilão do que pro protagonista, né? Tem mais detalhe, mais riqueza. O protagonista sempre é aquela coisa meio chapa branca, assim, que é... Ele é bonzinho, ele é do bem, ele é ingênuo. Mas no vilão, não. Você sempre tem aquela construção. E aí que entra um lance de personalidade mais bem feito. Principalmente nesses filmes da Disney, né? É o Scar, é o Jafar, é a Úrsula. Tanto é que eles se constroem por si só, né? Agora que a gente tava falando do comecinho, Pô, a gente não mencionou que na festinha, na apresentação, tem lá as princesas do Tritão e todas elas o nome começa com a letra A, né? Então, tipo, Aritana, Aretuza, Alcione, sei lá, tô inventando nome aqui. Acho que é Aurora, eu não lembro agora também o nome dela. É nessa linha. E tem também, introduz o grande Sebastião, que pra mim é o melhor personagem do filme. Sebastião, que ele é meio que, sei lá, o braço direito puxa-saco do rei. É, mas puxa-saco pra caramba, né? Ele tá ali... É, ele fica dedurando ela, né? Fica pilhando o Tritão pra brigar com a Ariel. Mas é porque no começo do filme, ele leva a lei muito a sério porque ele não entende os motivos da Ariel. Então ele acha que o que ela tá fazendo é muito errado. Da metade do filme pra frente, quando ele entende que a parada que tá rolando é acima da lei, né? Que no caso é o amor, é acima da lei. E ele muda de pensamento e ele para de dedurar, ele fica mais a favor dela. Pode crer. Ele é um siri, pra quem a gente não explicou ainda quem que ele é, ele é um sirizinho. Ele é muito engraçado exatamente por ele ser extremamente pequeno nesse mundo de pessoas grandes, de peixes grandes, de baleia, de... As próprias sereias são corpos de seres humanos, né? Tamanho, proporções de seres humanos. E ele tem esse jeitão meio de corte inglesa, aquela cara meio de chupada de manga, assim meio tipo, oh, não sei o que. Sabe? Aquela cara de metido, nariz em pé. Ele é bem nessa pegada. Sabe o que ele me lembrava quando era moleque, cara? O jeitão dele meio debochado e se achando o cara? Lembrava o Clodovil, cara. Mó viagem, né? Pode crer, cara. Cara, pode crer. Pode crer mesmo. Sabe aquele quando o Clodovil chegava meio com o nariz em pé, meio que... O Clodovil falando que quem come arroz com feijão só serve pra dar gás, que é a comida de pobre. Pode crer. O Clodovil controverso é uma pessoa que muitos amam, muitos odeiam. Eu tenho momentos que eu gosto muito dele, momentos que eu acho que ele fala bem de esteiras, mas nessa pegada, assim, sabe, cara? Nessa pegada meio elitista ali dele, mas ao mesmo tempo o cara que tá ali na corte puxando o saco do rei. Ele não é da realeza, entendeu? Ele lembra um pouco pra mim, de certa forma, não nos trejeitos, mas assim, na posição dele na realeza. O Príncipe Nova York, a gente fez o podcast aqui um tempo atrás, teve até uma continuação recentemente. O Arsenio Hall, cara, o personagem do Arsenio Hall, que é o melhor amigo do Ed Murphy, que ele tá querendo manter ele tudo... Tá bom, o sonho dele era ser da realeza. Tá estável, tá de boa pra ele, né? Não precisa mudar nada. Ele se revolta com o Príncipe querendo coisas do mundo, mundanas, e a mesma coisa ali. Porque ele já tem tudo, né? Você fala assim, pô, na primeira música que ele canta, ele mesmo fala, por que você quer ir pra terra dos homens, eles comem os peixes, se aqui no mar você tem tudo o que você precisa. Aqui até a escuridão é boa, ele fala. Até a parte que é escura é porque é seguro. Então é a mesma coisa. Bom paralelo, cara. Maneiro. Pode crer, cara. Então assim, é aquela parada da pessoa que lutou muito pra estar na realeza e conseguiu um cantinho e protege o coincidente, em contrapartida, aquele que nasceu com tudo e quer ter a experiência de um mundo real, assim. É muito parecido, cara, com essa pegada do Príncipe de Nova York. Cara, ele me lembra um provérbio, que era aquele lance de comer o sardinha e a rota caviar. É, exatamente. É, tipo isso. Ele é tipo isso aí. E fora que ele é um personagem engraçadíssimo. A gente tem ali outro personagem também importante que a gente falou muito por alto, que é o Linguado, o melhor amigo da Ariel, que tava ali pra ser o sidekick, né? Tá ali pra ser o fofinho, tinha a pelúcia dele, eu lembro que eu tinha uma priminha que tinha um bichinho de pelúcia dele, ele tava ali pra vender bichinho de pelúcia, a verdade é essa. Mas a graça, o alívio cômico da série era o Sebastião, não tinha jeito. Então, o Linguado, ele é um sidekick que não é sidekick, né? Porque na parte da metade do filme pra frente ele não participa, porque é na terra, ele é um peixe. É verdade, tem isso também. Ele ficou muito mais protagonista na animação. Na série que a senhora falou, né? Que ela adaptava o pré-filme, né? Antes da Ariel ter contato com o mundo humano. A Úrsula é uma criatura mitológica chamada Secaélia, que é justamente um ser marinho que tem a parte superior humana e a parte de baixo é de um polvo. Olha, então eles não tiraram da cabeça, eles se basearam em mitologia. Que legal, cara. Sim, elas são até chamadas de... Elas são chamadas, não, mas elas são associadas, na verdade, a bruxas do mar. Que é um outro tipo de mulher polvo que é bem parecida, mas não é... Ela se identifica como uma bruxa do mar, não é isso? Ela fala que ela é uma bruxa. É, sim, mas eu tô falando da parte da mitologia, entendeu? Que as Secaélias são diferentes das bruxas do mar, mas elas são muito associadas porque fisicamente elas são muito parecidas. Pois é, cara. E esse lance de mitologia tá tão presente porque eu cheguei a falar que o Tritão parece muito Poseidon e tem o tridente do Poseidon. Então, assim, não dá pra não dizer que foi baseado esses elementos dele. O que tem uma curiosidade também. Estudando sereias um tempo atrás, muitas literaturas atribuem o masculino de sereia porque na mitologia sereia não existe masculino. Sereia é uma criatura, uma espécie de bruxa também, que ela canta, trai os marinheiros pro mar e mata eles. E a parte de baixo é peixe, a parte de cima é mulher. Em várias mitologias isso aparece. Tem a Yara no Brasil, por exemplo. Então é uma figura que ela vai sendo contada no decorrer das colonizações e vai sendo adaptada. Se bem que a Yara eu acho que vem dos índios, é uma parada até pré. Eu teria que estudar isso, sim, mas é bem interessante. Mas esse lance, Caio, em inglês fica mais fácil de entender porque não tem a palavra sereia. O nome do desenho se chama The Little Mermaid, né? Que é tipo a daninha desse povo Mer. E o Tritão, em inglês, é Merfolk ou Merman, né? Então tem sempre esse prefixo Mer e vem o sufixo. Men, Maid, Folk. Então se entende mesmo que Tritão e Sereia são como se fossem sexos diferentes da mesma espécie. É, então, o Tritão na mitologia é um ser marinho masculino, mas ele não chega a ter a parte de peixe de baixo. Ele é todo meio peixe, sabe? É, tipo homem e peixe. Mas aí também muda de acordo com a interpretação de várias obras, né? Muitas literaturas dizem que a Sereia seria a versão feminina de um ser aquático híbrido e o Tritão seria a sua versão masculina. Mas ali nessa obra, não. Eu lembro do desenho animado chamar os homens de sereios. É, porque tem mesmo, né? No próprio Pequena Sereia tem vários homens com caldo de peixe. É, e chega a chamar de sereios. E eu lembro que o Tritão, esse termo não foi abandonado. Mesmo assim, é o nome que é dado ao rei dos sereios, né? De todos eles ali. É, porque esse é realmente associado ao nome dele. Mas eu acho que, levando em consideração essa coisa que o Wade comentou do Merman e Mermaid, o certo é que no Brasil, o mais próximo, pelo menos aqui no Brasil, seria Sereia e Sereio mesmo. E até porque o Tritão, o nome dele em inglês é Triton mesmo. É um nome próprio. Não é do povo Tritão. O nome dele é Tritão mesmo por causa do objeto lá. Bom, depois que ela falta lá no negócio, ele manda, na cerimônia, o Tritão manda o Sebastião meio que ficar na cola da Ariel. E ele vai e encontra um esconderijo que ela tem, meio que num buraco embaixo d'água, onde ela esconde todos os itens que ela encontra da superfície, né? Então tem bota, prato, garfo, faca, copo, candelabro. Isso é só besteira, né, gente? Não tem nada de entender, mas pra ela são acessórios incríveis. Eu lembro que durante a canção que ela canta, ela aponta pra um quadro na parede de uma mulher com um cacho de sal aceso. E ela fala na letra da música que queria saber como é o fogo. E ela não tem como saber o calor do fogo que ela tá debaixo do mar, né, cara? É muito doido isso. E antes disso, vocês falaram da Úrsula, o lance de justamente a Ariel ter essa curiosidade mórbida sobre o mundo humano é o que faz a Úrsula perceber que ela, ah, ali tá a minha oportunidade pra conseguir conquistar tudo que eu quero, né? Porque ela sabe que ela vai conseguir usar a inocência da Ariel pra dar um golpe no Tritão. Exatamente, ela fica de olho, ela tá perseguindo ali junto com as suas enguias pra observar a Ariel e ver detalhes ali, o que ela pode usar contra ela. Cara, a inocência se chama Pedre Juca, mano. Juca é genial, velho. É, isso é coisa da dublagem. Deviam ser nomes comuns também no original e adaptar. Ah, Pedre Juca é excelente, muito bom. O Sebastião, ele conta pro Tritão do esconderijo, ele vai até lá e destrói tudo com os raios do seu tridente. E é muito agoniante e triste essa cena, cara. Ariel perdendo sua coleção e tipo, o pai não entende, né, cara? Não entende as necessidades. Isso é muito interessante. Acredito que tanto homens quanto mulheres, mas talvez até mais meninas, pela relação superprotetora que muitos pais têm, tenham se identificado com esse filme quando assistiu. Porque às vezes elas querem conhecer coisas que não são socialmente ditas que elas podem e tem esse protetorismo da família, ainda mais de um pai solteiro que fica mais preocupado, não tem a figura feminina ali pra orientar. E fica nesse desespero, né, cara? Deve rolar muita identificação de mim, que não tô na perspectiva da mulher tinha. Imagina a menina vendo, né? Mas tem um lance também, cara, que tem uma certa perversidade no Tritão nessa cena, porque não é só que ele dá um raio e quebra as coisas e não tem nada disso, né? Tem um lance de iluminação, de meio visto de baixo pra cima, que faz com que o cara dele fique com efeito de luz e sombra. Então tem sempre um olhar meio superior da parte dele. Eu não sei se tem um sentido figurado nisso, mas parece... Fica uma coisa meio vilanesca, né? É, exato. A percepção que eu tenho é isso. Na minha opinião ainda é referência ao Poseidon, que nas histórias já foi herói e super vilão, assim. Os deuses gregos, eles são muito... Se você estuda toda a história da mitologia, até porque são histórias contadas por diversos povos, diversas interpretações, eles são muitas vezes grandes vilões e muitas vezes heróis. Os reis tem capítulos e capítulos sobre merdas que ele fez, né? Poseidon não fica atrás, cara. Então, assim, eu imagino que esteja ainda nessa comparativa aí com a mitologia e talvez seja um rei adorado, mas não sei se ditador... Adorado, porém temido, né? É, exato. Ele exerce o poder dele ali. Ele fala ou é do meu jeito ou ele sai destruindo tudo e você vê que tem traços mesmo de perversidade naquilo que ele tá fazendo na expressão e tal. Ele tem o visual até mesmo de deus grego, cara. Ele é um senhor, né? Cabelos brancos, compridos, mas tem um porte físico super musculoso e estão, assim... E geralmente, quando você vê imagens aí representando Poseidon, Zeus, é isso, né? São velhinhos bombados. É o tipo uma Strikami quando usou Kamehameha a primeira vez no desenho lá. Um velhinho todo musculoso. Ah, pode crer. E depois que tem essa cena da destruição é justamente quando ela se sente fragilizada e é aí que dá merda, né? É aí que ela fica revoltada e ela é aliciada pelas duas enguias e levada até o esconderijo da Úrsula, né, cara? E aí tudo acontece. E a enguia faz muito um lance daquela coisa da serpente bíblica, né? Que as enguias ficam até rodeando o corpo dela, assim, de pertinho. Sim. Vamos lá, cara. A gente vai solucionar o nosso problema. Essa animação é assustadora em vários momentos, cara. Ah, ela é totalmente, cara. Desde aquela cena no início do tubarão, quando ela tá com o linguado no barco, aí aparece o tubarão, ele vem aparecendo rodeando o barco aos poucos, né? Ele não chega direto, assim, é bem sinistro. Essa é aquela parada que eu falei, Caio, que a gente vê criança e é o tipo de detalhe que passa batido, porque você só tá vendo Ai, meu Deus, a sereinha quer virar menina. Mas você não percebe essas pequenas nuances, né, cara? Pode crer, cara, pode crer. É, o legal dessas animações da Disney é que elas são assim, né? Quando você assiste adulto, você começa a ter uma percepção diferente das coisas. Você, às vezes, até vê maldade em personagens que você não via quando era criança. Exato, porque você olha pro rei tritão, por exemplo, que a gente mencionou, a gente só via ali criança, ah, é um pai preocupado. Mas quando você assiste e começa a ter outras referências, você olha e fala, não é só um pai preocupado. É um pai preocupado e, ao mesmo tempo, é um líder impondo sua vontade. Não, é o que eu quero ou não é. Exatamente. Tem um lance que eu não lembro que aconteceu. Tinha uma estátua do Eric na coleção dela, né? Sim, e é o último objeto que ele quebra, assim. Ele espatifa. Pode crer, a estátua que ela tinha sido feita... O Eric é um príncipe, né, na história, né? Um príncipe bem genérico também. É. E aí, tinha a estátua dele lá que ela também... Ela meio que amava já aquela figura daquele cara. Ela tinha tido, inclusive, um contato com ele quando ela foi na superfície, junto com o Sabichão. Sabichão não, é o Sabidão. Sabidão, né? E aí, eles foram até o navio ver a festa lá que tava acontecendo, e ela meio que se apaixona pelo Eric ali. Ela fica meio maluca. Porque ele meio que se afoga. E ela salva ele. E quando ela leva ele de volta pra superfície, ela tá cantando. Então, a primeira visão que ele tem é dela cantando. E aí que ele também se apaixona. Exatamente. Então, e por que eu relembrei isso que a gente acabou não falando? Porque isso tem tudo a ver com o acordo que ela vai fazer com a Úrsula. A Úrsula propõe um acordo que ela vai se tornar um ser humano, vai ganhar pés por três dias pra superfície. E a voz dela não vai junto. A voz dela vai ficar lá, presa numa conchinha com a Úrsula. E se ela não tiver o beijo do verdadeiro amor do Eric, ela vai ficar com volta-se sereia e vai pertencer à Úrsula, né? É mais ou menos esse o acordo que eles fazem. A Úrsula é uma agiota do mar. Exatamente. A cena que ela tira a voz da Ariel, que ela fica verde com as luzes, assim, é bem bacana, assim. Bem... Uma animação bem irada. Ela faz uns poderes que tem uma mão gigante, né? Maneiríssimo. É, uma aura de mão entra dentro da boca da Ariel. Cara, e quando a Ariel vira humana, que ela ganha a coisa, ela fica até nua, né, galera? Ela fica meio nua, assim. E ela começa a sufocar e é nessa hora que o linguado pra salvar ela, pega ela e leva ela correndo pra superfície, né? Pra ela poder respirar. Olha que doideira. Se não é o linguado ali, ela tá ferrada. Ela é morrer afogada. A Úrsula deu uma habilidade pra ela de ser humana, mas se vira aí, malandro. E é aí que ela é encontrada pelo Eric, que já tava meio atrás dela, aquela mulher que me salvou, não sei o que, não sei o que lá. Ah, e dá aquela ajuda pra ela. Só que agora ela é uma personagem sem voz. Em boa parte do filme, a Ariel não vai ter voz. Ela é muda. E é justamente o atributo dela, assim, que era mais valorizado ali entre a galera do fundo do mar, né? Tanto que... Acho que é o Sebastião mesmo que fala que ela tinha a voz mais bonita do fundo do mar e tudo mais. Exatamente. Não, e o próprio Eric meio que acordou com o canto dela, se apaixonou. E isso tem toda uma relação com o mito da sereia. A sereia cantava para atrair os homens para o fundo do mar. Então, ela é uma figura associada ao canto. Então, olha que legal botar isso na personagem, esse grande atributo dela. E olha que legal também isso ser o primeiro... Cara, às vezes eu penso até que foi de propósito. Essa renovação, meio que voltando aos moldes do passado, onde os animações eram mais musicais da Disney. E eles botam logo uma personagem que é musical, uma sereia, né? Tudo a ver. É verdade. E não por acaso ganha o Oscar com trilha sonora. Merecidíssimo, cara. Porque antes disso a gente tem aquela Under the Sea, né? Que é de explodir cabeça, de como aquilo é bonito, cara. De como é bem coreografado, de como os peixinhos se mexem e tem todo um trabalho mesmo de musical. Aquela coisa meio Broadway. É um negócio bem chocante, cara. Muito maneiro. Ah, as adaptações de música da Disney são impecáveis. A própria Úrsula, quando ela canta nesse momento do acordo com a Ariel, também é bem maneira, cara. A cena é muito boa. Não, é muito boa a música da Úrsula também. Inclusive, a Úrsula ela é dublada pela Zezé Mota, né? Uma atriz aí consagrada das novelas também e tal. Muitos atores também eram dubladores no passado. Quer dizer, dublador é ator, mas digo, muitos atores de novela também dublavam. Eu não sei se a Zezé Mota dublava muito ou se ela tinha sido um convite, mas além dela ter detonado na dublagem, ela canta a música também, né? Que traduzido ficou Pobres Corações Infelizes ali e tal. E é musicaço também, cara. É maneiríssimo porque enquanto ela tá explicando os termos do acordo pra Ariel, tudo isso é cantado, né? Ela tá contando ali como vai ser o acordo, o que que ela dá, o que que recebe, tudo, cara. Muito maneiro. E, cara, me lembrou uma coisa. Eu tenho certeza que meu primeiro contato com musicais foi com animações da Disney e possivelmente foi com Aladdin ou com Pequena Sereia. Muitíssimo provável pra mim também. É, eu também. Não acho que eu, sei lá, vi My Fair Lady quando era criança. É, e mesmo que tenha sido live action, eu devo ter visto Mary Poppins também que eu alugava muito que também é Disney, né? Então, assim, foi Disney com certeza. Não sei o quê. Depois que eu fui conhecer musicais lá mesmo com o Moulin Rouge que passava pra caramba na TV e coisas do tipo, mas antes era Disney. Musical pra mim era coisa da Disney. Bom, pode crer. A gente tem um momento depois meio Tarzan, né, galera? Que é o Eric levando a Ariel pra viver no castelo e viver uma vida de, não só uma vida de humano, mas uma vida de rico, né? E ela totalmente encantada com tudo que ela vê porque era o sonho dela e totalmente... Imagina pegar um cara da selva e levar pra viver num mundo dos humanos. É a mesma coisa que pegar uma pessoa do fundo do mar e levar pra viver num mundo dos humanos. Ela tá extremamente perdida e tudo que ela vê é impressionante. Lembra que ela pega e ela começa a tratar as coisas como ela aprendeu com o sabidão. Ela começa a pentear o cabelo com o garfo na hora do jantar. Pode crer. E ela é super tratada meio mal pelo... Sei lá, o Alfred dele lá, o mordomo que é meio que o cara que cuida dele. Eu não acho que ele trata mal não, cara. Eu acho que ele só fica... Ele até brinca porque ele que tá com cachimbo e ela pega o cachimbo da mão dele e sopra na cara dele. Ele é de boa. Porque o sabidão ensinou pra ela que era assim que fazia com cachimbo, né? Agora, a cena que é engraçada é porque você vê o Sebastião no mar falando sobre essa coisa de que os seres humanos maltratam os peixes. e quando ela chega lá em cima a primeira coisa que ela vê é aquele cozinheiro francês genérico pegando os peixes e cortando a cabeça mesmo. E você vê na cena ele cortando, escriturando... É o Sebastião que tá lá se escondendo na cozinha. É o Sebastião com o cozinheiro Louis. E esse cozinheiro, cara, tu vê ele tirando a ova do peixe, jogando a frigideira, fazendo canapé, tu vê ele tirando a espinha. É bem agressivo, ele martelando o peixe e o Sebastião assustadíssimo escondendo embaixo. A janta é a casquinha de siri, cara. E o sirizinho tá ali, coitado. É, e depois ele até pega o Sebastião, né? Rola uma alface lá, tenta comer o Sebastião e tá lá muito engraçado. O filme faz questão de enfatizar bastante isso aí, né? A agressividade. Pra mostrar que os caras do fundo do mar estavam certos na percepção deles. É. A gente falou aqui de mascote, não falamos do cachorro do Eric, né? Tem que falar que ele tem um... Como é que é? Um pudor? É a raça da Priscila, da família dinossauro. Oh, da família dinossauro. do TV Colosso. Pô, Caio, você errando TV Colosso, Caio? Você inventou a TV Colosso? Eu pensei no mecatrônico e falei outro, cara. Andrina. Arista. A Tina. A Bela. A Lana. Nossa irmã mais jovem que vai hoje estrear. A sétima sereia vamos lhes apresentar. Sou notícia e maestro é tão doce quanto o meu. E se chama Aris. O jeito pra conseguir o que quer é você se tornar humana também. Pode fazer isso? Minha querida e bela menina. É isto que eu faço. É para isso que eu vivo. Para ajudar os infelizes seres do mar como você. Pobres almas que não tem a quem recorrer. eu confesso que já fui muito malvada era pouco me chamarem só de bruxa mas depois arrependida fiquei mais comedida e até mais generosa e gorducha. Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast. Mas você falou que o linguado não parece tanto ele está sempre ali também só que ele não está dentro do castelo mas nos momentos que eles estão ali ele só aparece fazendo aquela carinha de preocupado assim ai agora o que vai acontecer? Mas isso é o linguado cara isso aí que é o linguado. Cara eu gosto muito da voz dele em português da dublagem dele uma voz tão gostosa. Mas ele fica acompanhando ela tanto que depois quando ela e o Eric vão passear de charrete na cidade não é no passeizinho de canô do namoro? Não estou falando de charrete mesmo na rua quando ela está com o vestido azul ah sim ai o linguado aparece na ponte pulando assim do lado ele fica olhando mas ele não tem muito o que fazer ali para ajudar é ele só acho que ele só é aquele amigo que está ali o tempo todo mesmo no momento que ele não pode estar que ele fica meio que acompanhando ela ele fica até meio chateado parece que ele não pode acompanhar ela o tempo todo e lembrando que eu não acho que ele tenha nenhum diferente do Sebastião que tem um cargo o linguado é só o amiguinho que está ali de boa está ligado está só ali junto no rolê mas ele não tem nenhuma relação com o rei o Wade falou da voz do linguado eu tenho que mencionar aqui o dublador dele que é o Patrick de Oliveira que ele era um desses astros mirins da época o cara fez um monte de novela ele era presença em várias coisinhas da Globo fazia coisa com o Renato Aragão se eu não me engano um monte de coisa e ele dublou muita coisa ele fez o linguado foi o primeiro do trabalho dele inclusive ele fez o Simba criança cara é a voz do Simba é mesmo? é ele fez muita coisa ele fez o tambor a primeira animação do trabalho dele foi o tambor do Bambi ele fez um monte de coisa muita coisa legal ele fez na TV com a Quack ele fez o Guinho dos Guinzas e Luizinho fez muita coisa eu estava vendo uma entrevista com ele no Youtube ele foi um dos primeiros dos dubladores junto com o Celton Mello essa galera que entrou criança para dublar porque antes eram mulheres e adultos que faziam voz de criança mais mulheres até mas tinha homens também que faziam e começou os seus estúdios pedirem voz de criança mesmo para fazer e ele é dessa leva só que pô ele dublou com 11 anos sei lá super pequenininho hoje ele não tem mais essa voz então é por isso que no Simba um dos motivos de o Simba a dublagem do Rei Leão a live action mudou toda mas um dos motivos também de não ter o mesmo Simba é porque o garoto não tem mais essa voz então se hoje tiver uma animação da Pequena Sereia mostrando essa época do linguado criança não vai ter a mesma voz porque ele tem 36 anos hoje e ele não consegue fazer essa voz mais é não dá 36 anos o cara o que eu quero mais eu sei não dá ele dublou as duas produções ele dublou criança criança mesmo mas sabe onde isso aconteceu também Caio no Pokémon que você teve acho que é Fábio Lucindo o nome dele ele dublou desde o começo chegou a um certo ponto que a galera falou assim eu acho que você não sei se você já consegue fazer o mesmo timbre e tal ele começou a forçar um timbre mais fino tanto é que você tem o Ash depois de um certo tempo na animação super afinada a voz super fina é o Fábio Lucindo tentando fazer voz de criança mas ali eu ainda acho que o timbre está muito parecido porque ele fez o Ash já depois da mudança de voz da puberdade ou esse caso não ele era realmente uma criança muito pequena ele tem outra voz hoje sabe o que isso aconteceu também o Wendel Bezerra ele dublou não o Hermes Baroli ele dublou lá o irmão do Giraia aquele criancinha lá o Manabu se você for ver Giraia hoje com a voz original é outra voz você não vai reconhecer ali o Hermes Baroli o do Ceia por quê? porque ele era uma criança quando fez o Manabu então se você quando faz antes da puberdade o timbre não está definido ainda o Fábio Lucindo é não, muda muito o Fábio Lucindo você ainda ouve o Ash ali você vê o Ash está com a voz grossa hoje mas você ainda vê o mesmo timbre ali não dá ali era muito diferente mas era um grande dublador me marcou com Simba com o Linguado era um grande dublador e faz muita novela também fala pra mim do dublador do Sebastião porque eu também acho da hora não sei quem é não manjo esse também é da hora eu acho maneiríssimo agora nessa versão que está na Disney Plus eu sinto que entre o cara falando e as músicas parece que a voz é completamente diferente não, mas sempre foi sempre rolou esse tipo de coisa nas animações era raro os dubladores cantarem você quer ver um dublador que cantava o dublador do Timão porque o do Timão em Pumba o dublador dele ele era cantor de animações ele era aquele cara que ia no estúdio dublagem pra fazer as músicas e aí depois ele acabou no Timão dublando ali e tudo mais então assim era muito comum isso acontecer depois tem um cara pra cena e um cara pras músicas é até hoje isso é muito comum hoje o dublador faz uma aulinha de canto tenta fazer uma coisa legal ali mas era muito comum agora você falou do dublador do Sebastião que você gostava muito porque ele é um dublador clássico demais cara ele já é falecido é o André Filho faleceu de AIDS infelizmente em 97 com 50 anos era a voz original do Silvio Estaloni cara é a voz do Silvio Estaloni Cobra você é um cocô é ele mentira mentira que isso é mesmo Christopher Reeve Superman me deu uma alegria genuína aqui cara Christopher Reeve Superman Lois Lois aquela voz grossa Lois o pessoal pediu por muito tempo agora o pessoal parou de pedir acho que o pessoal não quer mais não vocês querem Estaloni Cobra tem um rapaz eu não lembro o nome dele cara me desculpa você sabe que é você cara você me pede toda semana ele sabe que é ele que eu tô falando ele ainda pede até hoje ele ainda pede cara ele ainda pede mas eu só não lembro o nome me perdoa você sabe por você nós vamos fazer esse episódio e o Wade promete participar desse certeza não precisa nem estudar bom a gente tem toda essa relação dela tentando viver o mundo real só que os dias vão passando né gente vão passando e não rola o beijo são três dias só que ela tem ela tem uma oportunidade muito boa que é uma cena muito bonita por sinal que é quando ela e ele estão passeando de barquinho sei lá que diabo aquilo uma jangadinha aquela musiquinha eles estão indo beijar ela faz até um biquinho mas na hora do vamos ver virou um barco primeiro não tá rolando porque ela tenta e ele vai pra trás ele não quer ele não tá nessa vibe mas aí o Sebastião começa a fazer um climinha então ele faz a musiquinha lá com os bichinhos da hora Eide e muito engraçado o Sebastião começa a enforcar o sabidão agora vai agora vai ele cantando podrão não o começo é o sabidão que fala assim tá faltando uma música e ele começa a fazer um som muito podre cara achando que é tipo uma música romântica uma parada podraça assim aí que o Sebastião fala peraí deixa eu com um profissional aí ele começa a cantar aí o príncipe fala assim pô eu não sei seu nome aí ele começa a chutar uns nomes podrão aí ele vai assim por trás o nome dele é Ariel cara aí ele é Ariel da hora ele cria o clima ali o Sebastião aí na hora que vai rolar o beijo tem a trapaça tem a coisa meio dica e vigarista ali que os bichinhos lá da Úrsula sacaneiam o barco jogam eles na água na hora do beijinho pode crer cara também tem uma cena depois dela andando na praia ele olhando lá do alto do castelo que ele olha pro colar dela da Úrsula e meio que acende o olho dele ele percebe que tem alguma coisa errada colar não bolinha na garganta dela essa cena é muito sinistra que a Ariel tá cantando mas é uma coisa meio fantasmagórica né sim é bem bizarra essa animação tem muitos momentos de medo mesmo essa cena que eu falei do barquinho que é bonita Caio ela não é bonita com céu azul e borboletas passando se você olhar no fundo ela tem uma coisa meio assim é um dia nublado é um tom meio pastelão meio escuro meio coisa queimada não é nada em nenhum momento desse filme acho ele radiante estirando no fundo do mar e aí depois aparece uma pretendente pro príncipe é porque a Úrsula ela mesma fala assim pô eles estão quase lá acho que vou ter que trapacear aí ela pega a voz da Ariel que ela prendeu dentro de uma conchinha coloca no pescoço dá um make up faz uma forma mais humana faz uma magia fica mais jovem isso e ela mesma vai e eu não sei porque usa o nome Vanessa é não sei porque o Úrsula talvez ficasse tipo muito bruxa não sei podia ser o Úrsula a bruxa a Úrsula por que mudar de nome é verdade ia ficar mais legal talvez tenha achado que Vanessa era mais de donzela não sei não sei por que o motivo e aí ela enfeitiça ele exatamente a cena dele olhando o negócio a mulher cantando era Ariel ou era o Úrsula ele olha ele olha a Vanessa porque ela aparece e logo depois que ele acaba o encontro com Ariel e tal ela tá toda feliz ele ouve o chamado o canto o canto da Ariel e aí ele vai olhar assim pra ver quem é é a própria Úrsula ou Vanessa passando na praia e esse canto enfeitiça aí que vem o lance da lenda né do canto que enfeitiça e ele fica com aquela bolinha amarela no olho porque ele foi enfeitiçado que era o mesmo canto que ele ouviu também quando a Ariel salvou afinal de contas era a voz da Ariel ali né porque essa cena é tão sinistra né é o momento que a Úrsula Úrsula barra Vanessa tá saindo do oceano ali é ali ela tá sendo a sereia real da história dominando o homem ali de forma cruel isso faz sentido porque em nenhum momento eu tinha entendido de porque que a voz da Ariel era uma coisa tão importante eu não tinha associado com esse lance da lenda né de que ela usa a voz pra chamar os homens pro mar aí ah beleza a voz é como se fosse uma arma né ela usa a voz pra enfeitiçar mas posso te contar um segredo eu também só me liguei nisso revendo agora pra gravar cara eu nem na infância nem por anos também não revisitei tanta obra assim revisitei depois que eu conheci a minha esposa que ela vive vendo porque eu fiquei pensando nesse lance da voz ela podia fazer outras paradas eu podia pegar e botar uma arma na cabeça sei lá qualquer coisa na cabeça da Ariel e falar tritão ou você me dá o reino ou eu mato sua filha porque a voz né e aí você entende que a voz tem um papel maior é quando eu era criança eu achava que a voz era só meio pra enganar ele tipo ele ouvia a voz da Ariel achava que era Ariel né tem um pano ali mais sei lá mais adulto no fundo sim é não e tipo assim cara aí vem o momento que ele vai finalmente casar com a Vanessa né e tu vê que o cachorro dele não gosta dela tá todo mundo os bichos tão tudo contra o casamento ela dá um chute no cachorro né quando eles tão passando assim pra ir pro altar e ele fica obcecadão ele fala assim não eu quero casar mas é o mais rápido possível eu quero casar hoje daqui a pouco a tarde arruma aí eu tenho que mencionar agora uma das lendas urbanas que a gente pode falar até agora rapidinho disso que a Disney sempre sofreu muitos ataques dizendo que instigava sexo para as crianças satanismo algumas coisas realmente se provaram verdade como o filme Bernardo e Bianca que tem um framezinho na hora do voo lá dos ratinhos que aparece uma imagem pornográfica mas a Disney diz que algum montador do filme na época que trabalhava lá que quis fazer uma piada já disseram que o Rei Leão aparecia a palavra sexo quando ele batia areia no chão mas é uma coisa tão difícil de ler que pode ser qualquer coisa sabe essa do Rei Leão é um pouco maldade das pessoas porque na verdade essa cena foi uma homenagem ao pessoal de efeitos especiais então o que as letras formam não é sexo é SFX e de qualquer forma também mal dá pra ver que aquilo ali é letra só sabe é uma coisa assim muito mas sabe eu tava conversando com o Caio em off é muito também primeiro que daquele princípio de internet que parece que você a maioria dos sites eram sites sobre teorias da conspiração malucas infelizmente esse tipo de coisa continua existindo hoje em dia mas também muito daquela coisa de querer ver Deus no prato de macarrão sabe você enxerga aquilo que você quer isso aí como eu fui uma criança cristã quem aí cresceu no protestantismo vai lembrar nos anos 90 que rolava um VHS de um pastor gringo que vinha provar que a Disney era satanista então tinha várias coisinhas e duas delas eram atribuídas a Pequena Sereia uma dessa cena do casamento da Úrsula com o Eric da Vanessa que você tem um frame que você vê o padre que ele é um baixinho assim em cima de uma escada lendo a bíblia e os noivos de frente parece que ele está com uma ereção tem um volume na calça dele e realmente parece que é mas tem um frame logo em seguida que é quando aí a gente vai começar a falar quando os animais começam a querer ajudar atrapalhar o casamento você vê os camarões pulando no barco a estrela do mar foca os pássaros e tal e dão um rasante lá e você vê a mesma cena da perspectiva de frente e você vê que não era nada de ereção era o joelho do padre ele tem um joelhinho dobradinho coitado só que eu estou vendo a versão da Disney Plus inclusive agora que estou gravando estou passando frame a frame editaram tiraram o joelho gente tiraram o joelho do padre não era nada mas realmente estavam num frame meio perigoso de livre interpretação apagaram o joelho do padre o padre está reto agora não está mais dobradinho lembre-se comigo confira comigo no replay que nos anos 2000 você teve aquela coisa de que Yu-Gi-Oh é coisa do cabelo o mundo que a gente vive é uma merda essa que é a verdade então você enxerga a maldade onde você quiser pelo motivo que você quiser é aquilo que eu sempre falo quando se trata de anime principalmente os japoneses não são uma população cristã basicamente tem cristianismo mas não são e assim como a gente gosta de ver mitologia grega eles veem o cristianismo muitas vezes com mitologia eles não tem medo de botar demônio lucifer nas coisas entendeu e aí quando bate aqui na nossa população cristã olha isso pensa que por ser blasfêmico para o cristão mas tem que entender que o povo lá não vê dessa forma não é a vontade de ser satanista e converter as crianças não estou falando da Disney estou falando do caso do Japão então realmente é isso que a gente fala as pessoas não veem o contexto do negócio só veem e ficam desesperados outra cena também antes de a gente continuar que tem que falar é a famosa antes de continuar a história que está acabando a famosa capa do VHS né galera que tinha um castelo de Atlântida no fundo que tinha e isso é difícil defender pra caramba cara porque uma das torres era direitinho o órgão genital masculino gente parece lá uma coisa fálica mas assim de um nível de detalhes até meio sabe a Disney diz que não foi o ilustrador falar que não foi uma intenção talvez fosse algo que tivesse no pensamento lá e ele acabou expressando no desenho não sei o que foi porque na boa na boa na boa mesmo se aquilo foi sem querer foi muito um acidente muito triste cara porque é pra criança e tá muito nítido que é uma figura fálica ali né mas também vi esse tudo né Sora vi esse desculpa o que eu vou falar aqui o vídeo mas o pessoal via pinto em tudo também nessa época né tem esse problema também o cara que fez a capa falou que foi um acidente porque ele fez a capa correndo ali de última hora e acabou não percebendo isso que desculpa furada né outra parada que eu tava conhecendo com o Caio antes de a gente começar a gravar é eu jogo Magic jogo de carta e no Magic lá pra meadas da década de 90 e pouco assim se teve um artista chamado Robert Bliss que ele tinha essa piadinha interna dele de que toda ilustração que ele fazia ele escondia um pênis de alguma maneira no desenho tinha um tronco de uma árvore era um pênis tinha um corpo de um coelho era o pênis com o bracinho na frente isso era uma piada interna sou muito engraçado vou botar pinta em tudo talvez fosse um lance desse cara eu não sei tem coisas que parecem muito tem coisas que é só a imaginação da galera no caso desse lance do Magic é real esse cara foi demitido justamente por isso a galera tinha uma obsessão com pinta eu tô pesquisando aqui Robert Bliss e Little Mermaid pra ver se ele tá envolvido no projeto que as vezes é ele cara as vezes era mais uma piadinha dele mas não procura aí no google polimorfismo é uma carta de Magic tem duas assim tem duas que são muito boas cara que você olha assim e fala mano enquanto você não sabe da história você olha é um coelho se transformando coisa doida não sei o que é um coelho mas quando você sabe do backstory desse cara olha pro coelho imagina tira esse braço dele aí e olha pra parte do tronco pra baixo tem um rabinho vermelho que parece um pinto né não não é o rabo não é o rabo é o corpo dele oi é o que tira os braços do coelho e a cabeça tira o braço tira o braço e a cabeça pode crer tem imagem fazendo esse trabalho por você pode crer nossa esse aí tá bem escondido mesmo o da Ariel foi mais foi mais tem uma outra procura por essa outra só pra fechar acho que se chama Ekundu Cycles esse eu não vou saber Ekundu é E-K-U-N-D-U e isso é uma mulher sentada é bizarro ela tá sentada em cima do negócio também pode crer não falo era uma piada interna desse cara de que toda carta ele fazia um pintinho escondido de alguma forma entendi se ele achava isso legal não faz ideia imagina que sim deve ser um doente o ilustrador da Pequena Sereia jogava Magic não sei só sei que isso foi retirado no DVD ah não pode que Magic é depois de Pequena Sereia assim então ah então não é é as capas de DVD as capas de todas as obras até o VHS teve depois versões novas lançadas tem essa capa com essa edição não tinha mais castelo gente aí Ariel deitadinha ali olhando para para as plantinhas era o barco vindo no fundo eram outras desenhos não tinha mais castelo no fundo que é para não dar problema mas esse esse objeto fálico que aparece na capa se você prestar atenção no início do filme quando quando aparece várias sereias indo em direção ao castelo assim ele tá lá cara eu vou até voltar aqui para ver se tiraram isso aqui na Disney Plus cara caraca ele tá tá mesmo sora botaram até um pouquinho mais luzinha dourada para tampar mas ele tá lá mesmo caraca sim ele tá lá ainda falando sobre essas coisas que tiraram na Disney Plus eu vi o filme dublado né porque a dublagem é maravilhosa mas eu decidi assistir com o Legenda junto para tentar pegar diferenças de texto e fala a Ariel em tempo inteiro ela chama o linguado de frouxo porque ele é medroso ele é um personagem conhecido por ser aquele medrozinho e ela fala deixa de ser frouxo deixa de ser não sei o que e na Legenda trocaram deixa de ser um peixinho e tal porque isso era muito da época também são coisas que não cabem mais para hoje em dia é frouxo você pode é pejorativo usar esse termo pode ofender pessoas pode crer cara outro lance também que rola desse tipo aí cara é que isso já rolou antes quando a animação voltou ao cinema em 97 ela teve uma nova dublagem não chegou não chegou se a mudar a parte musical do filme a letra da música mudou coisa que é em filmes da Disney complicado porque a Tamires mesmo minha esposa ela canta de cor todas as músicas da Pequena Sereia da versão original e vendo o Disney Plus ela ficava revoltada por quê? desde essa versão que só se vê quem tem o VHS original ou gravou a exibição da Globo por exemplo tem a versão original mas quem não tem quem comprou DVD depois quem vê o Disney Plus é tudo com a mudança musical lá com a nova dublagem que não chegou a mudar vozes mas que mudou pelo menos não eu identificado mas mudou essa parte musical não sei por quê teve até petição na época do DVD saindo pessoas pedindo bota as duas faixas tanto a dublagem a primeira quanto a segunda mas a Disney foi não botou e hoje em dia é muito difícil achar a Pequena Sereia com as músicas originais lá as primeiras no YouTube você acha? esse lance que você falou é porque o filme voltou para o cinema em 90 e pouco em 97 ele foi relançado voltou para os cinemas estava uma onda de clássicos voltando para o cinema pegar uma molecada nova que estava nascendo maneiríssimo ele chegou nos anos 2000 a voltar novamente depois daquele famoso lançamento do Rei Leão em versão 3D foi bem no início da onda do 3D no cinema a Pequena Sereia também voltou para os cinemas em versão 3D então teve três grandes aventuras da Pequena Sereia no cinema três grandes interações da mesma o segundo filme ele é só VHS? sim todos os filmes seguintes eles foram lançados para o home video VHS, DVD e passava também na Disney Channel para caramba eles são a Pequena Sereia 2 que saiu em 2000 o Retorno para o Mar que conta a história da filha dela com o Eric que é a Melody exatamente teve depois em 2008 Pequena Sereia a história de Ariel que é um prequel conta coisas que aconteceram antes do primeiro filme é mesmo a vibe então da série que a série também é antes do primeiro filme exatamente teve a série de TV que passou na CBS e depois foi exportado lá foi e fez parte do Disney Afternoon também que a gente comentou já desse bloquinho de animações da Disney que tinha DuckTales essas paradas assim e depois ela foi vendida mundialmente dentro do bloco Disney Club que chegou no Brasil e a gente sabe que virou cruz e tudo mais a Globo chegou a passar esse bloco também com a apresentação do fantoche do Zé Carioca na TV Colosso então ela fez parte desse e como eu falei esse desenho iniciou a onda de fazer versões seriadas dos longas pegaram antigos como Centro e Dalmatas fizeram pegaram novos também saiu Aladdin ganhou desenho saiu Hércules ganhou desenho quase todos ganhavam desenho acho que eles já pensavam até em fazer esses personagens carismáticos os sidekicks pensando em como fazer uma boa animação depois o Timão e Pumba é um exemplo tão carismáticos que a animação seguinte não era do Simba era do Timão e Pumba é exato o Simba aparece raramente o destaque é total Timão e Pumba exatamente bom desenho muito bom mesmo o Simba o Simba o Simba O que é isso? 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 O feitiço volta a ser aquele povo gigante lá, o Eric meio que acorda e a luta continua embaixo do mar e aí o Tritão chega e o negócio fica feio, né? O que é isso? 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 O momento muito bonito não é esse aí, não, cara. Qual é o momento muito bonito? O momento muito bonito é a Úrsula sendo empalada por um navio. Ah, é verdade. Cara, isso é chocante demais. O Eric, ele pega um navio pirata que está lá no fundo do mar e ele pega e enfia aquela parada da frente que eu não entendo, mesmo vendo One Piece não sou especialista. Enfia aquilo na barriga da Úrsula, velho. e é isso, aí em teoria o que aparece pra gente é que ela vai viver casada com os humanos pra sempre o pai dela dá aquele tchau triste, os seres marinhos todos dão tchau também só que a gente sabe que depois tem o Dôs, né ela teve uma filha, aí nessa, o Dôs já tem uma pegada diferente que a filha querendo conhecer o Mar, né, já é outro lance ela é uma humana que quer virar sereia, né é o reverso, né é o reverso, exatamente, tudo isso até a vibe do segundo, assim, é muito mais leve que esse primeiro, cara é, cara, é igual o Retorno de Jaffa, também do Aladdin essas versões para TV das continuações que eram home video eram muito inferiores em tudo, até em roteiro, assim, sabe o Rei Leão 2 também o Rei Leão 2 é terrível olha, eu não sei dizer uma animação da Disney dessas que teve uma continuação boa não são ruins é porque elas são inferiores à primeira é que quando você compara com uma coisa muito grande, né, cara não é ruim, só não é excelente igual o original é só você pensar que ali não tem o mesmo investimento cara, é home video, cara tanto é que... é, a plataforma é diferente, né porque a Pequena Sereia, ela fez um grande sucesso mas é um grande sucesso, assim que pra época arrecadou 200 e sei lá quantos milhões de dólares, cara é muita grana um home video chegar nisso deve ser uma coisa meio bizarra sim, não é pois é, a própria Pequena Sereia a receita foi 233 milhões, cara e o orçamento foi de 40 milhões olha esse lucro ali é muita coisa, é cinema bombando fortemente exatamente você entende que são propostas diferentes esse investimento é diferente e tal então esse foi o episódio do TV de Tubo de A Pequena Sereia abrimos a porteira da Disney, galera agora é só é... comemorar Aladdin, Rei Leão o que mais, gente? tipo, a coisa mais velha também podemos falar de 101 Dalmatas podemos falar de Bambi tem tanta coisa pra falar agora, cara Pequeno Urso é velho? Pequeno Urso? o que é Pequeno Urso? Pequeno Urso não, Irmão Urso desculpa é totalmente velho tanto Pequeno Urso quanto Irmão Urso Pequeno Urso mesmo? eu falei errado tem acho que passava na cultura na TV tem que passava na cultura, é ah, pode que nossa, nem pensei nossa, passei longe disso Irmão Urso Irmão Urso já é da segunda onda ali, cara é da fase que começou a decair é de 2003 saiu depois de Prenta do Tesouro Lilus Tis se for seguir o padrão o jogo velho tá fora da linha então vou chorar o jeito Tarzan é outro que vale também é Tarzan acho que é 2000, né? Tarzan vale Tarzan de 99 99 99 aí, boa Mulan Mulan é um clássico Hércules, galera Hércules é um clássico nossa, Hércules muito bom Pocahontas Por conta de Notre Dame tem uma história nossa, esse é dos que mais vai ter coisa sinistra pra contar é Pocahontas Pocahontas tem joguinho bom, inclusive tem a Bela e a Fera tem um joguinho muito bom que eu não lembro se saiu pra dos dois consoles acho que eu joguei no Super Nintendo se não me engano saiu sim é muito bom, cara é uma plataforma sensacional você tá pulando os livros assim, na biblioteca jogo lindo muito bem feito cara, a Bela e a Fera é um desenho incrível ele é um vale até um episódio de Versus, né? o jogo do Mega contra sim, vai ter que ter se teve o do Aladdin tem que ter o Rei Leão que foi outro também caraca, já imaginou Kai, fazer TV de tubo do Rei Leão e jogo velho comparando as duas versões nossa, que treta pode crer, cara tem que rolar agora tem que rolar é, os ouvintes dizem aí, né? digam nos comentários o que vocês acharam desse episódio a gente começou a falar de Disney digam o que vocês esperam de próximas pautas o que você quer ver próximo quer ver o Rei Leão depois? quer o Aladdin não precisa ser na ordem não, gente digam o que vocês querem ouvir e também dê ideia se vocês querem ver o episódio de Versus do Rei Leão eu acho válido eu acho que vale a pena Steamboat Weary quem quiser aí fala aí também é, a gente tem que um dia contar a história da Disney, né, cara? e quando eu conto a história da Disney a gente vai mencionar todos esses clássicos iniciais com certeza bom, ficamos por aqui até a próxima tchau valeu, pessoal aqui no mar aqui no mar até a sardinha entra na minha e vem cantar e se eles têm montes de areia nós temos couro de cereia qualquer molusco sempre que eu busco sabe tocar até a levinha sai da conchinha e vem dançar caracolzinho tira um somzinho por isso a gente daqui é quem te faz com o programa ásia da lama aqui no mar ô louco meu reclames do Plim Plim chegamos aqui pra fazer mais um reclames do Plim Plim pra vocês hoje vamos ler os feedbacks do nosso episódio número 74 era para adulto mas eu assistia cara, esse tema foi muito legal de fazer cara, porque na época da nossa infância nos anos 90 ali a TV era terra sem lei né, no horário do que criança tava vendo televisão tinha de tudo vamos lá vamos começar aqui mas antes de comer recadinhos gente, a nossa revista número 11 de Demons Crash saiu e tá simplesmente épica até porque ela tá com toda uma roupagem nova visual diferente colunas novas tá muito mais cara de revista clássica de videogame do que já tinha cara sério entrem lá em lojadoveio.com.br garanta sua revista jogo véio número 11 que tá abrindo uma nova onda aí de revista jogo véio com uma outra pegada tá muito maneiro vocês vão gostar de verdade tá além das matérias estarem incríveis e Demons Crash é um jogo incrível tá lá também mais algum recadinho ah, obviamente se quiser ser nosso apoiador tem direito a ganhar revista exclusiva que é a revista extra que só o apoiador tem tem camiseta tem o podcast fase secreta que só o apoiador ouve tem muita coisa legal é só entrar em apoia.se barra jogo véio escolheu lá o valor que se encaixa no seu orçamento cada valor tem uma recompensa específica vocês vão gostar é muito legal e ajuda a gente que é mais legal ainda a gente consegue continuar financiando o projeto então entre lá apoia.se barra jogo véio somos jogo véio nas redes sociais facebook, instagram e twitter é só procurar e também pode entrar no nosso grupo no telegram telegram.me barra jogo véio o pessoal troca ideia o dia inteiro sobre nostalgia por lá deixa eu ver se falta algum recado aquilo de sempre também em nossas lives de sextas-feiras em youtube.jogovéio.com.br e divulgue nosso conteúdo divulgue nosso podcast todos os nossos vídeos divulgue tudo para as pessoas que você conhece que sabem que vão curtir esse assunto curte nostalgia curte videogaminho vai ser legal pra caramba e é isso acho que eu falei de tudo agora vai em jogovéio.com.br que você vai achar um hub pra tudo que a gente produz fica mais fácil vamos começar aqui agora com os feedbacks galera tem comentário pra caramba vamos lá começando aqui pelo Rodrigo Mendes Mesquita ele comentou é um comentário bem grande meus prezados véios mas que programa revelador das técnicas de cada um para ver tv proibida realmente até meados dos anos 2000 não tinha muita regra em relação ao que podia passar de dia mas a noite era uma perdição depois das 10 em relação as novelas da extinta tv manchete ele falou que merece podcast também acho desde Pantanal onde a protagonista aparecia nadando nua na abertura eles tem usado erotismo humor em um ambiente não urbano de época para atrair os espectadores em relação especificamente a novela Chica da Silva no caso de São Paulo tinha um intervalo entre o fim da programação japonesa da manchete que ia até o US mangá e o começo da novela um fato engraçado é que a minha avó tá vendo tá querendo desmentir que eu falava que era direto para nudez ali ó vocês estão querendo que eu saia como taradão do time o fato engraçado é que minha avó amava essas novelas da manchete só que pelo horário eu ainda estava bem acordado e via novela com ela e para me proteger das cenas picantes para um garoto de 12 anos ela me fazia cobrir a cabeça com um velho cobertor de lã azul que tinha trama muito aberta e furos ainda por cima assim eu assisti Chica da Silva em parte com um filtro azul muito bom em relação ao cine privê eu também tinha que ser ninja para assistir e como a tv mudou da sala para a copa da casa que ficava no andar de baixo ficava uma verdadeira emanação de luz na casa escura mas com a tv apesar de antiga tinha um controle remoto embutido eu sempre que queria ver isso ficava no quarto aguardando dar o horário e saia de fininho e ia para a copa o bom é se alguém me pegasse podia dizer que estava indo beber água e que fiquei sem sono mais a frente trocamos por uma tv mais nova que tinha duas funções legais o botão voltar no controle ele bota que assim podia voltar para um canal com o programa menos errado e um fone de ouvido sem fio da própria tv aí ele fala mas consumiu uma pilha que eu vou te contar assim passei a tv legal essa hein assim passei a poder ver esses filmes e outros programas de madrugada com o som em relação específica a Emanuele era engraçado que nos primeiros filmes da série aparecia em certos momentos para espectadores colocar o óculos 3D uma alusão direta às fitas que iam para as locadoras eu sempre curti o horário eleitoral com quase um programa de humor só que depois de adulto entendi que era importante escolher bem o candidato mais uma vez gostaria de agradecer pelo trabalho de vocês vocês não sabem o bem que fazem para nós toda semana um forte abraço poxa muito obrigado Rodrigão forte abraço para você também Rafael Pereira da Silva comentou fala verada escuto tv de youtube o jogo velho há quase um ano e ainda não comentei pois estou ouvindo todos os casts na sequência atualmente os últimos casts que eu vi foram o GP Mônaco 2 Mônaco GP 2 do Ayrton Senna e festas infantis portanto ainda não ouvi este mas quando eu vi o tema fiquei muito feliz espero e mesmo sem ouvir o programa eu tenho certeza que mencionaram Cine Privé bota Emanuele entre parênteses e ou entre outros programas que faziam a alegria da molecada de 13, 14, 15 anos e por aí vai assisti a todos eles na minha tv de tubo não sei se mencionaram tudo mas eu não dormia sem assistir o programa da Monique Evans da Rede TV e madrugava para assistir a um dos melhores na época que era o Ponto G por êxtase que passava diariamente na CNT o da Monique Evans eu lembro cara falava sobre sexo agora esse Ponto G da CNT eu não lembro não época muito boa onde não tinha internet abraço a todos e continuem com excelente trabalho pois pra mim vocês são os melhores pô Rafael obrigado cara e que bom te conhecer cara que bom que você tá comentando aqui forte abraço pra você aí Marcel Melo Queiroz comentou ótimo episódio trouxeram programas que eu também assistia mas não lembrava mais como o Supermarket que realmente era um programa bem criativo para quem sente falta dele o Domingo Legal tem um quadro bem semelhante porém com o nome de comprar é bom levar é melhor olha eu não sabia disso outros programas que eu também assistia era o Pesca e Companhia Siga Bem Caminhoneiro Vida ao Vivo Show com Luiz Fernando Guimarães e Pedro Cardoso Bem Brasil da TV Cultura e muitos outros sobre as cenas impróprias nas novelas da manchete que o Caio citou pelo que eu lembro quando terminava os animes aqui em Fortaleza entrava o TV Neno um programa político local muito bom que misturava política com humor comandado pelo jornalista Neno Cavalcante eu tinha por volta de 6, 7 anos mas já gostava de assistir vocês querem mesmo provar que eu era o taradão que ficava esperando novela né gente vocês são demais geralmente quando se fala em filmes de terror no período da tarde automaticamente lembramos do cine trash mas o SBT também exibiu grandes clássicos do gênero no cinema em casa lembro que a franquia Brinquedo Assassino Cristina e o Carro Assassino e Piranha 2 Assassinas e Voadoras eram frequentemente exibidos logo após Chaves e Chapolin fiquei um bom tempo sem comentar mas sempre estou acompanhando TV de tubo o jogo velho sucesso para todos vocês obrigado Marcel que bom ter você aqui de novo cara volte sempre o Robert Pena comentou aqui olá meus velhos queridos aqui é o Robert da Praça Seca olha meu vizinho carnaval na manchete Robocop na semana da tarde entre tantos especialmente quando lembro da morte do Tancredo onde a TV destacou tanto que só conseguia dormir com a luz do quarto acesa aquela música coração de estudante do Milton Nascimento ficou na minha mente por muito tempo bem me despeço aqui daqui desejando tudo de bom para vocês brigadão Robert forte abraço o Silvio Gatos Filho comentou oh gosto desse tipo de tema abrangente que obviamente não dá para falar de tudo mas é uma provocação boa para a gente vir aqui comentar tem coisa que até hoje a gente não sabe como passou na TV aberta como as talandesas praticantes de pompoarismo no Ratinho ô louco isso eu não vi não que inclusive fumava por lugares onde a gente nem imaginava opa é doideira isso aí que inclusive resultou nos programas muito loucos com especialistas do Brasil e tudo mais muita coisa marcou a gente mas acho que posso contribuir lembrando da série A Vida Como Ela É que passava no Fantástico e adaptava a crônica de Nelson Rodrigues olha Nelson Rodrigues é pesado tudo sobre traição vou falar saliência saliência e trairagem também lembro de alguns programas muito peculiares que passavam na madrugada tipo o perfil do Otávio Mesquita onde ele chegava a forçar uma saliência eita e fica uma menção para Monique Evans que no começo dos anos 2000 tinha um programa peculiar na RedeTV todo mundo lembrando da Monique Evans a gente nem lembrou de falar sobre o que foi citado no episódio tem uma história embaraçosa com Maldição do Demônio eu vi o anúncio na TV e pedi para o meu pai colocar no filme dizendo que era algo da linha de Akira que ele tinha até curtido é a lenda do demônio que você está querendo dizer não é Maldição do Demônio não mas é aquele anime que a gente comentou que passou na Band ele falou aqui que o pai dele tinha curtido Akira ele convenceu o pai dele a colocar aí ele decidiu ver junto e bem até hoje ele repudia animes foi muito desconfortável ver aquele filme porque eu não esperava e não queria aquilo sem falar que com o velho do lado dizendo que o filme estava errado foi pior ainda bem é isso forte abraço a todos nossa ele ficou com trauma Silvio de animes no geral por causa do Hentai caraca que doideira forte abraço Silvio ó Cleomar Zanquete comentou salve galera que botava o bombril na antena para tirar o chuvisco da imagem da TV lembra até hoje de ver o clássico sushi erótico do Faustão a tarde num domingo de carnaval quando estávamos no almoço que constrangedor para os adultos quando eu perguntei o que a moça estava fazendo ali deitada na mesa caraca que doideira imagina ter que explicar isso para as crianças valeu Cleomar Bruno Pereira comentou fala véios especialmente para o meu ex-vizinho Caio Hansen porque você é de Bangu também ô Brunão eu morei em Bangu muito tempo né fiquei muito feliz em ver um podcast com tanta qualidade de uma galera tão boa e sobre boa e sobre o vizinho é que mora ah mora em Santíssimo próximo de onde o Caio morava pode crer acho a edição muito boa e os programas são cada vez mais sensacionais pô que bom Bruno que você é da minha área lá e conheceu a gente aqui quanto ao episódio em questão acabamos de descobrir que a programação não era para crianças né era palavrão na sessão da tarde muita violência terror e cenas de nudez gratuitas sem contar as adaptações de dublagem que não saem da cabeça dos véios que viraram até bordão parabéns pelo podcast e continua excelente trabalho abraço a todos e abraço a você também Bruno volte sempre tá cara o comentário agora do Isaías Dantas fala verada esse tema é muito nostálgico não tive a oportunidade de ver a escolinha do professor Raimundo em sua primeira edição mas continuo mas consegui assistir em DVD e acho que muita gente esperava ansiosamente pela capitulina escutar uma citação de Tarcísio Meira para tirar a roupa pode ser um clássico Isaías volte sempre Isaías vamos pro próximo aqui agora é o Fábio Marques fala aí seus assistidores de lambada dança proibida por outro clássico cara tirando o sinetrash contra o da cripto eu não me ligava em quase nada disso aí inclusive tinha raiva demais da cobertura do carnaval da manchete por exemplo uma semana de gente pelada ao invés de mostrar meus animes e tokusatsu queridos mesmo assim um lance que eu me ligava muito era a sessão kickboxer da band conheci por conta dos filmes do Jack Chan ali da fase noventista dele me apaixonei pela mistura de porradaria e comédia aí passei a ver tudo que passava lá e fui descobrindo outros caras como o Jet Li o Samo Hung é Samo Hung ou Samo Hung eu não sei o Shao e o Fete e mais uma galera cabulosa muitos desses não eram tão family friendly mas o estrago estava feito só fui esfriar com o cinema de artes marciais ali depois do Tony Ja já nos anos 2000 caramba Fábio pra mim você está falando grego eu não manjo nada parabéns por mais um episódio sensacional e quem sabe não caiba uma pauta sobre os filmes de pancadaria que marcaram a infância claro que cabe Fábio afinal quem não conheceu a lenda de Wong Fei Hung por meio desses filmes por exemplo abração eu sou um exemplo que não sei o que é não forte abraço pra você cara o Éder Aderaldo comentou sempre quando escuto esse tema na internet sempre rola um mix de sentimentos de nostalgia vergonha e um sentimento do qual eu não posso falar pois tem criança ouvindo os programas de domingo hoje eu tenho até vergonha das doideiras que passavam pelo menos coisa pra dar risada tinha por mais sem noção que fosse não sei se era só a minha família mas isso era normal nós assistimos juntos o H meu pai que me incentivava a assistir o H o programa do Luciano Huck que tinha feito ser a tiazinha acho que devia pensar esse moleque só quer saber de assistir desenho jogar videogame vou ensinar ele a assistir coisa de homem isso aí é um pensamento super retrógrado que existia cara muito errado isso eu tinha 7 anos apenas o Caio sobre a sua não ele falou e Caio sobre a sua dica de ouvir o podcast inteiro pra depois comentar o que eu tô fazendo agora é o seguinte eu vou escrevendo durante o episódio aí no dia seguinte o que eu vejo que não tá legal eu vou eliminando os rascunhos estão saindo bem maiores bom valeu pela dica vou tentar simplificar mais boa acho que é melhor cara fica fácil pra gente ler o seu comentário você define bem seus pensamentos ali e aí fica mais legal pra fazer valeu Heder forte abraço vamos lá que ainda tem coisa pra caramba aqui o Natom Jolie Botogoschi comentou saudações velho sem censura Caio Ninja cara já fui ninja também da onde você tirou que eu sou ninja Natom ver coisa que não deve na sala ah tá abusando da furtividade altas emoções pode crer mas eu só fui começar a me interessar por safadezas depois dos 15 anos foi nada foi nada precoce antes as coisas me causavam sensações estranhas que eu não entendia eu vi o exorcista quando criança e não me importei mas eu tinha medo de um enigma do horizonte um terror sci-fi maroto bom o exorcista era pesado Natom se você não se importou porque tu tinha uma mente muito sei lá trabalhada pro terror porque meu Deus do céu que medo ele continua engraçado recordar como a televisão no geral era para adultos executando obviamente excetuando na verdade obviamente os programas infantis e estávamos lá assistindo eu cantava tchaca tchaca na butchaca da quarta série tinha ouvido no ratinho não fazia ideia do que significava a senhora desde sempre sem medo das coisas o Wade sempre desde sempre com medo das coisas eu tinha medo mas gostava desse medinho me sentia valente por enfrentar depois a sofrer para conseguir dormir cast maravilhoso um abraço pessoal o Natom sempre poético nas suas redações obrigado pelo comentário Natom agora é o Cristiano Rodrigues fala público covo dos geriatras me chamo Cristiano e sou de Duque de Caxias Rio de Janeiro estou maratonando os episódios pois descobri vocês há poucas semanas e é o podcast de nostalgia que mais gostei olha que legal a fluidez do papo entre vocês não podia ser melhor e olha que acompanho outros podcasts e canais de Youtube de nostalgia há tempos como sou do ano de 81 assisti muito a essa programação adulta o ápice foi o coquetel com o Meere a gente mencionou pode crer interessante que esse programa é uma cópia descarada de um programa italiano chamado Golpo Grosso que teve versões também na Espanha Suécia e Alemanha vale a pena pesquisar sobre ele até o cenário era exatamente igual já o cine privê eu também via sem som para não acordar minha mãe e deixava o brilho da TV no mínimo possível para que a luminosidade não chamasse a atenção dela no quarto que dava para a sala e que não tinha porta tinha também a sexta Sex que passava filmes no canal CNT aqui no Rio Verdade era menos apelativo já que passava bem mais cedo que o seu equivalente da Band já o citado fantasia foi uma enxurrada de crushes aqui eu li shucks de crushes só assistia pois tinha 14 anos e sonhava com muitas daquelas belas adolescentes lembro do nome de muitas delas até hoje legal que já encontrei programas com entrevistas com elas e não só com os apresentadores sugiro caso não conheçam o canal de Youtube TBT SBT onde a SBT posta raridades com ótima qualidade como a entrevista da Luiz Zambiel ao Jô Soares onde o apresentador entrou com ela na banheira em pleno Jô Soares 11 e meia cara eu conheço esse canal acompanho não vi esse vídeo vou lá procurar e dá até para ver uma breve conversa com o Profeta Gentileza que aparentemente tinha sido entrevistado no mesmo dia que outra época misturaria Luiz Zambiel e Profeta Gentileza na mesma frase além de colocar uma mulher nadando nua na abertura de Pantanal e o famoso Fashion na Proxasca que é isso gente que nosso especialista de carnaval Felipe Barroso pode falar melhor sobre saudade dessa terra sem lei e Nexo que foi TV desse tempo muito bom Cristiano forte abraço que bom que você estava comentando aqui com a gente o Cairo Leandro Leite na Matela comentou quando falaram das revistas de fotos pornográficas lembrei das revistas Hentai X das editoras Gênero e Xanadu alguém lembra? cara eu lembro de ver Hentai mas eu não lembro exatamente das publicações assim que parecia na minha mão lá os coleguinha emprestando às vezes até sem capa e a gente via se algum dia tiveram um desliga TV sobre HQs e mangás seria legal falar delas cara vai ter vamos tentar mencionar tudo isso aí mas vai ter com certeza esse tema aí parabéns pelo cast abraço valeu Cairo quase meu xará né eu sou o Caio ele é o Cairo forte abraço Cairo agora o comentário aqui nossa eu vou ter que pular alguns aqui porque tá muito muita coisa cara é o Marcos Costa comentou fala véios e véias aqui é o Marco Véio e cara esse é o momento vergonha alheia do passado eu vi umas coisas do qual foi citado e sim Caio Hansen você via nudez da Thais Araújo na parte da tarde e teve muita coisa ainda ah que bom que alguém concordou comigo você tinha na Armação ilimitada nudez TV Pirata com seu humor negro e olha a lista é longa foi um ótimo cast um abraço valeu Marcão agora o comentário aqui do Ângelo Rizato esse cast foi demais fui criança nos anos 90 até aquela década não tinha limite pra nada talvez por isso nos custou tanto essa fase de desconstrução e tudo mais programa do ratinho era absurdo assistia com meus pais e minhas irmãs se eu pudesse traduzir os anos 90 seria isso don't wanna short dick man na xuxa e a molecada pulando dançando no fundo abraço é isso aí mesmo Ângelo bom acabamos por aqui alguns comentários não deu pra ler veio muita coisa mesmo mas obrigado voltem sempre não desistam de comentar vamos sempre tentar dar espaço pra todo mundo ficamos por aqui tchau tchau esse episódio foi editado por Caio Hansen Tchau 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 Tchau